A CIDADE NO BRASIL Para darmos início a esta audiência pública A audiência pública é esta que foi requerida junto à nossa Comissão de Saúde E já registrando como presidente da Comissão de Saúde desta Casa A presença do vereador Adhemar Possobon Que é presidente da Comissão de Saúde E ele presidente da Comissão de Políticas Públicas do município de Santa Maria E que também tem uma participação efetiva dentro deste contexto Também registrar a presença do vereador Werner Rempel E eu acho que somos os três vereadores Adhemar que está neste momento nesta Casa Dizer que esta audiência pública foi uma solicitação Através do nosso colega da Universidade O Feliz Berto E que tem por objetivo fazer uma discussão sobre o desenvolvimento da produção E consumo de alimentos orgânicos em Santa Maria Então nós vamos dar a abertura E posteriormente vamos constituir a mesa E posteriormente ele juntamente com a Vinicius e Grinx Vão coordenar esse processo Assim como recentemente fizemos uma nesta Casa A semana passada sobre o fraude do leite e suas consequências E que o Carlos Flávio fez a coordenação junto ao processo Então nós vamos constituir a mesa Onde nós solicitaríamos a presença Perdão, antes eu vou ler o edital Câmara de Vereadores, Seno Democrático Adelmo Simas Geno Santa Maria, Rio Grande do Sul Audiência pública O presidente da Câmara Municipal de Vereadores Santa Maria Atendendo a solicitação da Comissão Permanente de Saúde e Meio Ambiente Convida os cidadãos e entidades representativas Para participarem da audiência pública Com a finalidade de discutir sobre Políticas para o desenvolvimento da produção e consumo de alimentos orgânicos em Santa Maria A realizar-se às 9 horas do dia 29 de agosto No plenário da Câmara Municipal de Vereadores Santa Maria, 24 de agosto de 2016 Vereador Luiz Carlos Ávila da Silva Presidente da Câmara de Vereadores Santa Maria Então nesse momento vamos formar a mesa Para darmos início à audiência Representando o representante do prefeito municipal de Santa Maria Convidaríamos nossa querida amiga Filha de um colega nosso da veterinária Margarida Maurer Ela está aí conosco ou não? Está bem Então a Irmã Lourdes Representando o projeto Esperança com a Esperança Pergunta ao plenário Se está alguém representando o Ministério Público Está bem Ministério da Agricultura Nós convidamos o José Antônio Simo Secretaria de Saúde Ah, está bem Isso Representando a Universidade Ficou o professor Arley O Eduardo O Arley como representante do Departamento de Zotecnia E representando também nesse momento o Centro de Ciências Rurais Que tem como diretor o professor Irineu Zanella O Célio Fontana Nosso presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria A UAC Quem é que estaria representando as associações comunitárias? Eu teria aqui como o Rodrigo dos Santos Seu José vai representar José Loza Seja bem-vindo A OAB Tem alguém da Ordem dos Advogados do Brasil? A Emater O Guilherme Godói dos Santos Está bem Acho que desta forma A mesa está constituída E então nesse momento Eu transfiro a coordenação dos trabalhos Para o nosso colega da Universidade O nosso servidor O Filhos Berto Bom dia Bom dia O vereador Maneco Nosso querido Maneco Nosso professor lá da Universidade E que tem sempre dado apoio Sempre foi solicito Não é a primeira vez Que a gente propõe essa audiência pública Encontramos nele essa receptividade Ao vereador Admar Poçobon Poçobon Que está aqui representando a Comissão de Políticas Públicas Da Câmara Aos demais componentes da mesa E a vocês aí O pessoal da Emater Não vou citar mais nomes Porque os colegas do Conselho de Segurança Alimentar A todos vocês estudantes Aos representantes do movimento comunitário A todos que estão aqui Chamados São meus colegas da universidade também Aos que estão aqui Chamados por um assunto tão premente Tão presente Tão urgente Em nosso tempo atual E que exige de nós Posicionamentos cada vez mais abrangentes No sentido de juntos Nos somarmos naquilo que é possível Naquilo que é necessário Para que nós possamos ter Mais qualidade de vida E também De todos os aspectos econômicos Também envolvidos nessa questão Então um abraço a todos Uma boa audiência para nós E eu passaria agora Para Para a colega Venice Coordenar Esse trabalho aqui Me ajudar na coordenação Se puder vir aqui E passaria de imediato aqui para uma luz Pegando a sequência da esquerda Aqui depois nós passamos para os demais Não sei se é essa sequência Se permite Venice Venha até aqui Fique junto à mesa E aí nós vamos assistir Vereador Vamos estar junto a vocês Aqui ao lado Está bem? Então nós E aí a A Venice coordena contigo os trabalhos Nós solicitamos que os Presentes na mesa Façam uma saudação E que a gente possa Depois da continuidade do trabalho Que vai ser dividido Em Três blocos O primeiro bloco Vai ser uma apresentação Da professora Gilberte E das alunas Da professora Silvia Mar Que vão abordar a questão da saúde No segundo bloco Uma discussão Técnica Uma discussão De encaminhamentos Também com a fala Da irmã Lourdes Do presidente do sindicato Do Anderson Que está aqui representando O mercado Que existe em relação A questão dos orgânicos E depois no terceiro bloco Uma discussão aberta A plenária E para encaminhamentos final Porque o objetivo Dessa nossa audiência Chamando para o objetivo dela É Propor Solicitar Reivindicar Que os candidatos a prefeito Que estão postulando Ao cargo de prefeito Na nossa cidade Eles incluam Pauta em seus programas Uma política Para o desenvolvimento Da produção E consumo De alimentos orgânicos Em Santa Maria Um bom dia a todos E a todas Uma alegria Estar aqui Nesta segunda-feira Começo de uma nova semana Saudar aqui Muito especialmente O nosso Vereador Maneco Presidente da Comissão da Saúde Juntamente com o vereador Admar Puzubon E também Nosso vereador Werner Rempel Saudar aqui O Juarez Presidente do Conselho Municipal De Segurança Alimentar E os demais membros Da mesa Nós Refletíamos No Conselho De Segurança Alimentar A urgência E a necessidade De debater Esse tema E uma lista De outros Para o futuro Em vista também Da construção Dos planos de governo Dos nossos candidatos Da Prefeitura Municipal De Santa Maria Então é uma agenda Propositiva Bonita De muito debate Da onde também Deverão sair Propostas consistentes Para a gente poder De fato Avançar Num tema tão importante Nós estamos hoje Num mundo globalizado Onde A questão da alimentação Virou mercadoria E ela não é mercadoria A alimentação É algo que Nos dá direito De assegurar a vida A saúde E a longevidade Das pessoas E é por isso Então Os temas Que aqui vão ser Debatidos na mesa São de fundamental importância Para nós Criarmos cada vez mais Consciência De que A alimentação É um direito humano A soberania alimentar É direito de todos E é por isso Então É tão importante Trabalhar Toda a questão Da organização Da produção E também Do consumo Nós queremos Cada vez mais Nos fortalecer Num consumo Responsável E ético Porque a alimentação Saudável Ela é para qualificar A vida E a longevidade Das pessoas Então por isso Então desejo a todos Uma boa audiência pública Um bom debate Para todos nós E que saiam daqui Proposições também Vigorosas E significativas Para os nossos candidatos A prefeitura De Santa Maria Um bom dia a todos E um bom evento Bom dia a todos Então gostaria de saudar A mesa E os seus representantes As autoridades aqui Presentes Ou representadas As associações As instituições Que trabalham Com pesquisa E a todos Os interessados Presentes Da parte do Ministério da Agricultura Posso dizer Que há interesse Ele tem Atribuições Na área E eu acredito Que a coisa Sendo do interesse De todos Se houver Essa provocação E as diferentes Partes Buscando assumir Suas responsabilidades A gente com certeza Conseguirá Trabalhar Esse assunto E desenvolver A campo De uma maneira Que seja Satisfatória A todos Já que a questão De saúde Meio ambiente Hoje está Num limite E está Interrelacionada Porque é do interesse De todos É do consumo Como diz a irmã Alimento Ele não é Só comércio Ele é Também Um modo de vida Uma necessidade De todos Então esperamos Que consigamos Desenvolver o assunto E ter uma Uma boa sessão Obrigado Bom dia A todos E a todas Minha saudação Aos integrantes Da mesa Eu sou Representante Da UAC E é um prazer Nós estarmos Sempre engajados Em todos Os projetos Que tragam O bem estar E uma qualidade Melhor de vida Aos nossos Moradores Eu agradeço A presença Das lideranças Comunitárias São várias Associações Aqui reunidas E representadas Isso é muito Gratificante Nós estamos Sempre engajados No bem estar E na qualidade De vida Da nossa Comunidade Obrigado Eu gostaria de fazer Uma pausa Aqui Convidar A mesa A colega Eduardo Luft Que está representando Aqui a Proreitoria de Extensão E o Colégio Politécnico Por favor Registrar também Que o presidente Da UAC Ele Aqui representado Ele está viajando Se não me engano E não pode estar presente Por favor Bom dia Gostaria de agradecer O convite Em nome Da nossa Superintendente Lenir Pires da Rosa Que solicitou Que viéssemos Aqui representá-la Já os componentes Da mesa Aqui já Nominados Pelo protocolo A todos Aqui presentes Representando As suas entidades Ou de livre E espontânea vontade Vir aqui Nesse encontro Nesse evento Debater um tema Tão candente E tão pujante Como foi destacado Pela irmã Lourdes E Santa Maria Tem sido Destaque Ao longo dos anos Em ser Vanguardista No debate De um tema Que trata Da segurança alimentar Da segurança De alimentos Da disponibilidade Do acesso A acessibilidade A produtos de qualidade É um nicho de mercado Que se expande A cada ano Encontra Hoje Uma condição De destaque internacional E nós Aqui Ainda discutimos Uma certa carência De produção Dentro do próprio Município de Santa Maria E é fundamental De fato No momento Onde se debate Mais uma vez Numa campanha eleitoral Que faça parte De programas E programas Que perpassem Simplesmente Os limites Dos quatro anos Que muitas vezes Os projetos De governo São preparados Então É mais do que Saudável Um evento Desta natureza Que destaca Diferentes formas De cultura De produção Que devemos perceber Todo o elo Toda a cadeia E não apenas Um evento em si Parabéns Os organizadores E que tenhamos Então Uma reunião Bastante profícua Obrigado Bom dia a todos Bom dia Juarez Os colegas Da UFSM Saúdo Em nome dele E os demais Membros da mesa E Em nome do Departamento de Zotecnia Eu quero dizer Que É um privilégio Participar Dessa Desse tipo De Discussão O Juarez Sabe Já do nosso Preocupação Há muito tempo Com relação A segurança alimentar Nós somos O que comemos E Concordo plenamente Com o que foi dito Com meus antecessores Alimento Não deve ser visto Só como Como Um bem A ser comercializado Mas Nós Recentemente Tivemos Toda a história Do leite Que é um alimento De primeira necessidade E Depois o queijo E eu acho Que É um momento Bem oportuno Para ser discutido Já visto Que estamos passando Pelo momento De campanha Política E é Nessas horas Que tem que vir A tona Esse tipo De discussão Porque Nós que estamos Envolvidos Com o ensino Nós temos Essa preocupação De tratar Esse outro lado Outra forma De produção Produzir alimentos Seguros Nós Nós Temos Que nos Preocuparmos Mais com Qualidade De vida Com qualidade E não com Quantidade De alimento Chegou a hora De a gente Pensar nisso Nós podemos Ser competitivos Sendo diferente Nós não precisamos Seguir Esse ritmo Tradicional De produção Podemos Ensinar Na academia Como se pode Produzir de outra forma Isso é possível Então Nada melhor Do que esse tipo De discussão Esse tipo De momento Que está Acontecendo Aqui Para que Ideias Surjam E que possam Ser colocadas Em prática Um bom Evento Juarez Estamos Junto Nessa Empreitada Obrigado De licença Um minutinho Acho que Está presente A secretária Representando O prefeito Municipal Margarida Maier É isso Por favor Vamos achar Um lugar Agora aqui Porque Por favor Está representando Aqui Desculpe Eu não tinha Por favor Por favor Venha dar uma Saudação Aqui Está aqui Representando A prefeitura Municipal Por favor Pode por favor Seguir Bom dia Bom dia A todos E a todas Em nome Do Juarez Aqui Eu quero Saudar A todos Componentes Da mesa A todas As entidades Aqui Representadas Nesse ato Estudantes Vereadores Agricultores Que bom Que bom Juarez Nós já Vínhamos conversando Há muito tempo Sobre esse tema Que bom Que chegou Este momento De nós Sentarmos Discutirmos E Nós Refletirmos A real E triste Situação Que se encontra O estado Do Rio Grande do Sul E o Brasil Porque se nós Não fizermos Algo Nós não Diminuirmos A carga De veneno Eu diria De agrotóxicos Que hoje É utilizado Vocês podem ter Certeza Que em poucos Anos Não precisa Ter uma expectativa De vida De 70 80 anos Nós vamos Desaparecer Praticamente A metade Da humanidade Hoje Não se pode De forma Nenhuma Admitir Na minha visão Você Dessecar Um trigo Na frente Outro dia Você entrar Com uma automotriz Colher Um trigo Que lhe dê Específico Que lhe dê Grão Mas lá Na farinha Que farinha Você está comendo Que pão Você está comendo É inadmissível Você Dessecar O feijão Para que ele Seque Uniforme Para que ele Tenha um grão Mais bonito Mais liso E mais atrativo Que feijão Você está comendo Você debateu Aqui a fraude Do leite E aquele dia Eu disse Quantos outros Produtos Que nós temos Que debater Que água Você está tomando Que ar Nós estamos Respirando Ao longo De dois anos Muitos pequenos Produtores Nós fomos Massacrados Pelos grandes Produtores Que cercam Algumas comunidades Por usarem 2,4D Usar Lai Usar Clape Onde muitas Lavouras De melancia Não puderam Colher Hoje Muitos locais Não se tem Mais uma fruta Muitos locais Não se tem Mais um Alevino Um peixe Porque acabam Morrendo Tudo Então que bom Que nós estamos Discutindo isso Nós levantamos Com nossos Dois deputados Essa problemática Quando se chegou Na assembleia Em Porto Alegre Na outra semana Um deles Foi visitado Pela gerência Da Monsanto A ameaçando Dizer Vocês não mexem Com isso Porque vocês vão Mexer com gente Grande Então nós temos Que fazer algo Nós temos Que comer produtos Com menos veneno Mas aí Não é só Também o produtor Nós temos Que conscientizar Também o consumidor Semana passada Ele está aqui É um membro Da nossa diretoria Que faz feira Na frente Do hospital De caridade Porque tinha Uma couve Com dois Três furinhos Chegou Duas Ou três Mulheres Não Mas para aí Esse produto Eu não quero Eu não quero Porque tem um furinho Eu quero Um produto Lisinho De boa qualidade Aí ele disse Se não quer Meu produto Que não tem veneno Compra onde tem Bastante veneno Que o produto Com certeza Ele é mais Bonito E mais limpo Então Vamos trabalhar Junto O sindicato Está junto Nessa empreitada Eu sou também Um produtor rural Sei Que hoje Muitos produtos É difícil Você colher Sem Alguns agrotóxicos Mas temos Que trabalhar Para que ele tenha Cada vez menos E que nós Possamos ter Um produto De qualidade E ter Uma vida Mais longa E mais digna Porque se nós Não fizermos isso O câncer Vai ser Vai ser Pior Do que uma Uma gripe Ou alguma coisa Ali na frente Não se pode Admitir E juir Um hospital Que é referência De 120 Municípios Da serra Atendendo Na parte De oncologia 350 por dia Com 113 mil Já diagnosticado Com câncer São Dezenas Ou centenas Por dia Que estão Procurando Esse hospital E o nosso Universitário E outros Por aí Então algo Nós precisamos Fazer Temos que dar Um basta Para isso aí Conscientizar Quem produz E quem consome Para podermos Ter um produto Mais limpo Obrigado Bom pessoal Primeiramente Bom dia Gostaria de agradecer O convite Do seu Juarez Presidente do Conselho de Segurança Alimentar Em nome da EMATER Por nós Estarmos aqui Hoje presentes Gostaria também De agradecer A toda a mesa Composta aqui Para a gente Discutir um tema Tão importante Para a nossa sociedade E colocar o nosso Escritório da EMATER A disposição Tanto para a Comunidade Quanto para os Agricultores Para a gente Poder construir Junto Uma Santa Maria Melhor O fato é que Muitas vezes A gente Leva em consideração Apenas A sociedade Civil E esquece Lá a ponta Que é o agricultor Que também faz parte Da sociedade civil Mas nem sempre Está no meio Das nossas discussões E provavelmente Tenham poucos Agricultores aqui Mas A nossa entidade Ela não vai Distinguir Agricultores De base orgânica Teoricamente De produção Ecológica Do sistema Do agronegócio O fato é que Ambos Eles trabalham juntos São vizinhos Muitas vezes E por isso Entram inclusive Em conflitos Como o nosso Amigo Célio Vinha citando Alguns exemplos Célio Que a gente observa Problemas Que um produtor Orgânico É do lado De um produtor Convencional Do sistema De agronegócio Onde se aplica Diversas Atividades químicas Ali naquela propriedade Muitas Passam para a propriedade Vizinha Porque não tem Uma barreira física Que consegue Deter isso E acaba Trazendo Alguns transtornos Para aquela propriedade Então Nós trabalhamos Sem distinguir Esses dois tipos De agricultores Para nós Todos são agricultores Todos são atendidos Pelo nosso escritório O fato é que a gente Tem uma tendência A sempre buscar O que são objetivos De ideais Das nossas entidades E hoje Tanto a nível municipal E a nível estadual A nossa entidade Emater Ela tem o objetivo De redução De uso De agrotóxicos E adubação química E vários outros fatores Que influenciam Na produção orgânica Ou na produção convencional O fato é que isso Vai mais uma conscientização Do que de um Do mero Ideal produtivo E isso Volto a retornar A fala do Célio Nos remete A um mercado Consumidor Extremamente exigente Que não sabe Ter essa leitura Que a gente Está debatendo aqui E esse fato Faz com que Muitos produtores Desistam De uma produção orgânica Por não serem Remunerados Da forma Devidamente Importante Financeiramente Então para nós É muito importante Esse diálogo Principalmente no momento Político Que a gente vive hoje De novas oportunidades Novas administrações A gente não sabe Como é que vai ser Daqui para frente Mas a administração municipal Hoje A Secretaria de Desenvolvimento Rural Aqui de Santa Maria Ela tem alguns programas Que privilegiam Por exemplo A aquisição de adubo orgânico Para produtores Que reduz Os produtos químicos E o nosso escritório Também é coordenado Pela demanda municipal Então a gente tem Essa demanda De agricultores No nosso escritório Que tentam Produzir de forma orgânica A gente tem capacidade técnica Para fazer com que Eles consigam produzir E principalmente Existem métodos De produção orgânica Principalmente De hortaliças De produtos Que são mais facilmente Consumidos No mercado interno Nosso Que possibilitam A produção de qualidade Em quantidade E com facilidades Que o agricultor tenha Vai ter um pouco Mais de mão de obra Isso é importante Mas sim Consegue produzir E consegue comercializar Tudo dentro de Santa Maria Que é o mais interessante O mercado consumidor Ele está Em expansão A gente tem um mercado Que consome Praticamente Toda a produção Acho que o Eduardo Pode comentar Depois tem um grupo De consumidores Mas o mais importante De tudo isso É a gente ter Essa consciência De que Isso não é um processo De simplesmente Distinguir Dois processos produtivos Um sistema De agronegócio De um de produção orgânica É um processo De conscientização Em que não faz parte Apenas O agricultor Ter a consciência De que precisa produzir Sem estar com uma costal Nas costas Cheia de veneno Que aquele produto Que o filho dele Vai comer na merenda escolar Tem que ter uma qualidade E que principalmente Que o consumidor Saiba Que aqui na ponta Quando ele vê um produto Com dois, três furinhos Como o Célio cita Talvez aquele produto Tenha mais qualidade Do que a couve lisinha Que não tem nenhum furinho E também Tem todo um histórico Por trás daquilo ali O agricultor Que produziu Aquele produto orgânico Ele teve uma consciência De saber Que ele tem O objetivo De fazer De produzir Uma alimentação Mais saudável Para nós Consumidores Aqui na ponta Isso é muito importante Obrigado Por favor A secretária Obrigada Bom dia a todos E a todas Que participam Desta audiência pública Nós temos A satisfação De estar aqui Representando O prefeito municipal Prefeito César Schirmer Respaldando também O trabalho Dos nossos colegas Da Segurança Alimentar Acompanhados também Dos colegas Da Secretaria De Educação Que trabalham No setor Da merenda escolar Gostaria Gostaria de cumprimentar Aos colegas integrantes Da mesa As entidades E instituições Aqui representadas Como a UAC O Ministério Da Agricultura A Universidade A IMATER O Sindicato De Trabalhadores A Coesperança Irmã Lourdes O Conceia Como Nosso Orientador Nessa área E nesse trabalho Os representantes E todos Os conselheiros Do Conceia Sua direção Muito obrigada Pelo trabalho O trabalho conjunto A segurança alimentar É uma área Da nossa Secretaria Da Secretaria De Desenvolvimento Social Que dá Continuamente Uma demonstração De que O processo De trabalho Coletivo Onde reúne-se Várias entidades E setores Com interesses Relacionado Ao bem-estar Público É realmente Uma demonstração Dada Pela segurança alimentar E pelo Conceia De que Esse trabalho Sendo conjunto A gente tem Uma melhor Um melhor resultado Demonstrado Por todos Que trabalham Nessa área Que envolvem-se Com a segurança alimentar De que só Desta forma É possível Avançarmos Que Interesses Comuns Convergindo Potencializado No trabalho De cada um De vocês É que realmente Faz a área De segurança alimentar Poder atingir Conquistas Importantes Isso Como secretária Eu identifico Identifiquei Continuamente Durante Durante O meu Tempo De trabalho E continuo Visualizando Isso A prova É essa audiência Pública Com esse tema Que é um tema Tão importante E que também Mostra para nós Que o fato De termos Às vezes Uma postura E um trabalho Continuado É a melhor Forma De estarmos Demonstrando E realizando Concretamente Uma certa Resistência A questões Que Às vezes De uma forma Geral Somos Um tanto Quanto Pela Própria Mídia E pelo Próprio Processo Social Às vezes Somos Às vezes Forçados A desenvolver Mas o trabalho Que é um trabalho De um cotidiano Acaba Definindo Uma posição De resistência Que muita Importância Tem Porque todos Nós aqui Sabemos Que essa Militância Ela é uma Militância Que não tem Um resultado Imediato Mas ela é Na verdade Uma militância Que vai Produzindo As condições De termos Uma capacidade De apresentar Alternativas Diferenciadas Para a sociedade De uma forma Geral E que vai Repercutir No bem Social De uma forma Geral Também Nós Na Secretaria Junto com Os colegas Da segurança Alimentar Estamos autorizando E está sendo Proposto Isso Para se desenvolver Dentro do Conceia Uma câmara Técnica De produtos Orgânicos Qual é Qual é a nossa Perspectiva A partir disso No que diz respeito A gestão Municipal De que a partir Daí nós possamos Ter várias Ações Concretas Onde o poder Público Pode Interagir De forma Mais Prática Com as questões Relacionadas A valorização Do produto Orgânico Por parte Do poder Público Ou seja A gente A partir Daí poderá Estar ampliando E melhorando E aprofundando E tornando Mais Concreta A possibilidade De que O próprio Poder Público Possa Adquirir Por diferentes Formas De licitação E de convênios E de parcerias Produtos Dessa Dessa Característica Não é? Ou seja Podendo trazer Então Para Tanto para Os equipamentos Da segurança Alimentar Como Para Ampliação Dentro da Própria Merenda Escolar Provavelmente Logicamente A partir De uma Discussão Com a Secretaria De Educação Produtos Que tenham Esse Efeito Mais Benéfico Para O Nosso Público Que É Assistido Pela Segurança Alimentar Com isso Nós queremos Evidentemente Agradecer O trabalho Desenvolvido Por Todos Vocês Em Especial Pelos Integrantes Do Conceia E Seus Representantes Queremos Enquanto Poder Público Dizer Que Há Uma Disposição Sim De Estarmos Juntos Nesse Processo E Estaremos Fazendo Todo Esforço Para Que Essas As Proposições Dessa Audiência Pública Possam Sim Estar Sendo Conduzidas De Forma Concreta No Âmbito Do Poder Público Municipal Uma Boa Audiência Para Todos Bons Resultados E Contem Com A Secretaria De Desenvolvimento Social Obrigada Bom Bom dia Pessoal Então A gente É muito importante Esse espaço Aqui De debate Sobretudo No momento Político Que nós Estamos A gente Está Vivendo E Para Começar Esse debate Depois A gente Continua Agora Só Um Boas Vindas Tem duas palavrinhas Que está engasgado Na garganta De todo mundo Que está aqui Eu estou vendo Um monte de gente Conhecida Está o Alcione A Tassiane O Tom O Alex A Janaína O Emerson A Bianca E eu vou falar agora E eu queria que vocês Me acompanhassem Nessa Eu sei que vocês sabem Que eu estou falando O Alcine também está aí Vai me ajudar Vamos lá Fora Temer Fora Temer Fora Temer Então Só para contextualizar Esse momento político Desse golpe institucional Que a gente está vivendo Então A gente não pode esquecer disso E dizer que a agroecologia E a produção orgânica Está sofrendo diversos ataques Dessa mesma turma Que organizou esse golpe A nível nacional É a mesma turma Do governo Sartori E a mesma turma Do governo Schirmer A gente não pode esquecer disso Então Depois a gente Depois a gente vai Conversar melhor sobre isso E sobre Sobretudo O que nós já estamos fazendo Então nós temos que se organizar Para enfrentar esse povo É povo organizado Então nós temos que dialogar Entre nós E nós temos que partir Para o enfrentamento Com essa gente aí Que a luta Não é fácil E nós vamos ser vitoriosos Eu agradecendo A manifestação De todos Nós Estamos todos aqui Realmente é um momento Difícil Que nós estamos passando Com a sociedade brasileira Mas nós estamos aqui Abordando uma questão Que diz respeito A todos E a todas as pessoas Da nossa sociedade É independente De qualquer Posicionamento Político Religioso E etc Nós estamos todos aqui Imbuídos enquanto cidadãos Enquanto cidadãos E Nesse momento A gente desfaz a mesa E passamos E passamos A fala Já Concedendo ao Vereador Maneco Para que nós Tenhamos uma audiência Focada E propositiva Para que a gente possa Ter em Santa Maria No nosso município Aquilo que nós podemos fazer No nosso município Em relação A essa questão E eu já vou passar De imediato A condução Para a Colega Venice A partir da fala Do vereador Maneco Para que nós possamos Convidar Então as pessoas Que vão falar Como está proposto Ok Eu gostaria De me manifestar A respeito Da última manifestação Aonde representa A Universidade Federal Santa Maria Na qual Sou professor Dessa instituição Do conselho universitário E audiência pública Não tem esse objetivo Sinto Vou fazer Como comissão de saúde Um documento A reitoria A nossa universidade Porque aqui nós respeitamos Todos os partidos políticos E aqui Não é fórum Para esse tipo De discussão É lastimável E peço desculpa A todos Que aqui estão Não é este O papel do parlamento A sua ideia Deve ser exposta Num outro momento Mas não aqui Bom dia a todos E a todas Presentes Nesta audiência pública Nós agradecemos O espaço Vereador Manuel Que é presidente Da comissão de saúde Para que possamos Ocupar Esse espaço Para discutir O que nós entendemos Como uma questão Pertinente De onde surgiu Esta ideia Então O programa de educação Socioambiental Tem oportunizado Diversos Espaços De discussão Que nós vimos Chamando De formação Complementar Em meio Em meio a diversos Eventos Que reúne Pessoas De diversas áreas Do conhecimento Tanto estudantes Da universidade Como também Do ensino básico E pessoas Da comunidade Professores Da universidade Enfim Todos os segmentos Preocupados Com essa questão Mais ampla Que é a crise Socioambiental Que vivemos Como enfrentar Essas questões Que nos perturbam Dificultam A qualidade De vida E tem prejudicado Enormemente A questão Da saúde Então Em meio a esses Diversos eventos A ideia Na verdade Surgiu Do Juarez E de outros Colegas Também De irmos Além da discussão A ideia Não ficarmos Simplesmente Discutindo Debatendo Mas Buscarmos Formas Efetivas De podermos Construir Uma frente E uma delas Está relacionada A questão Da alimentação E eu até Perguntaria Para todos nós E as pessoas Da sociedade Em termos De prioridade Das pessoas Da sociedade Em que ordem Estaria a alimentação Provavelmente Hoje As pessoas Compram Um celular De última geração E não tem Um estudo Que apareceu Esta semana Indica Que as crianças Do Brasil De dez Três Apenas Procuram Ingerir Frutas E verduras Durante a semana Três Ou seja 70% Ingere Uma Percentagem Aquém Do necessário Para se ter Uma boa Saúde Além disso O colega Já apontou A questão Da posição Do Rio Grande do Sul Na questão Da saúde Relacionado Ao câncer Por exemplo O nosso estado Está no topo Maior Percentagem De câncer Está no Rio Grande do Sul Por que será? Qual a relação Que tem com a saúde? Para nós Tem tudo a ver E parece Que muitas vezes A preocupação Tem sido Em aumentar A oportunidade De saúde Terapêutica Sempre ouvimos Temos que aumentar A população Mesmo Exige A força Política Também Inclui Agora Nos Propósitos Nas Pautas A questão Do aumento Dos postos De saúde Aumento Dos profissionais Da saúde Aumento Hospital Regional Será mesmo Que essa A necessidade Ou Nós precisamos Ampliar O espaço Da saúde Propriamente dita Da oportunidade E uma E uma das formas No nosso entendimento Passa pela saúde Então nós Organizamos Este Nós organizamos Esta audiência Pública Incluindo Pessoas Que tem Um comprometimento Com essa Pauta Com esse Tema Claro que Certamente Outras Pessoas Inclusive Estão todas Convidadas Para participar Da plenária E certamente Em outros Espaços Que nós Teremos Que organizar Então Este aqui Este É um Evento Onde Nós Estamos Estamos Aplicando O que nós Entendemos Que seja O papel Social Seja das Escolas Do ensino Básico Seja da Universidade Que tem um papel Social E a responsabilidade De discutir Mas não Nos nossos Âmbitos Apenas Então por isso O agradecimento Desse espaço E podendo Contar Com alguns Dos vereadores Que priorizaram Nesta manhã Este tema Importante E a todos vocês Que aqui Estão presentes O nosso Muito obrigada Pela presença E passamos Agora então Passamos agora então Para a metodologia Que nós Definimos Para incluir Então A discussão A argumentação E a discussão E o debate E posteriormente O encaminhamento De um documento Que nós gostaríamos De deixar Como algo físico Entregue Para os futuros Candidatos A prefeitura Dessa cidade O que poderá Ser Aproveitado Também Para outros municípios Que obviamente Que não é um problema Que se restringe Ao nosso município Nem ao nosso estado Ah sim A mesa sim Desculpa A mesa está desfeita E então Passamos aos blocos Que nós organizamos Muito obrigada Pela presença E pela colaboração De todos vocês Nós organizamos Então Em três blocos Esta audiência O primeiro deles Nós definimos Como O bloco Da alimentação E da saúde Contaremos Com pesquisadores Da universidade Que tem se debruçado Sobre esse tema Analisando Quais as questões Relacionadas A nutrição Porque nem tudo Que é alimento De fato Nos nutre Distinguindo Então O que é alimento De fato Ou alimentação De verdade E também Alguns Alguns Resquícios Ou consequências Impactos Na saúde Do trabalhador No segundo bloco Nós teremos Então O segundo bloco Está definido Como organização De produção E consumo De orgânicos Onde nós Teremos A contribuição Do movimento Comunitário Dos agricultores Da assistência Técnica E também Da economia Solidária Como Um movimento Que organizou Os produtores Em torno Dessa questão Importante Da agricultura Alternativa E no terceiro bloco Então A apresentação E discussão De uma política Pública Para a organização De produção E consumo Orgânico E finalmente A plenária Contando com a Colaboração E a participação De vocês Então Chamo agora No primeiro momento No primeiro bloco Da alimentação E saúde A contribuição Da doutora Gilberto Professora Doutora Gilberto Helena Upsner Lopes Nutricionista Do departamento De ciência E tecnologia De alimentos Mariana Mariana Zarelin Pode ser aqui Gilberto Queres vir aqui Melhor ali Tá bom Tem que ser no microfone Pode usar esse Tem que ser no microfone 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 Dez minutos Bom dia pessoal É um imenso prazer Estar aqui Vou tentar ser bem breve Porque tem várias pessoas Vão falar E cabe meu tema Um pouco A abordagem relacionada O efeito produzido Desse lema Chamado Braguecidas Pesticidas Agrotóxicos Meu nome é Gilberto Já conforme Nominado Anteriormente Ele não está aberto Tem que abrir ele Tá Deu Oi Por que que sempre está baixando Deixa eu ver Foi Bom pessoal A gente não pode deixar De falar de estatísticas Que eu vou ser bem breve A próxima pessoa Vai falar sobre isso Sobre o imenso volume De aditivos Que estão sendo É na frente Que eu aperto Ah bom Tá Muito pequenininho Bom O volume Que tem aumentado Em torno De 288% O aumento de agrotóxico Nos alimentos De 2008 a 2014 Sendo que no ano de 2014 18 bilhões Foram investidos Em uso de agrotóxicos Nos produtos Nos alimentos Para onde a gente segue O último relatório Do programa De resíduos Pelo Brasil Se sabe Que desde 2008 O maior consumidor Comprador de agrotóxicos Do mundo É o nosso país E sobre o efeito Na saúde humana Qual é essa Nossa grande preocupação E ali Que a gente tem A grande preocupação Relacionada Aos efeitos Produzidos E existe um profundo Desconhecimento Sobre a intervenção Dos efeitos crônicos Que isso é produzido Na saúde humana Se sabe Dos efeitos agudos Pelas intoxicações De resposta imediata O grande lema É as respostas crônicas De longa repercussão Que são manifestadas Por sinais e sintomas E sendo De tratamento Subjetivo Muitas vezes Não dado Devido valor Ou de conhecimento Na maior parte Das vezes E são manifestações Tratadas De outras ordens De doenças Sendo Que Nesse estágio De tratamento crônico De exposição crônica Várias Organelas Da nossa célula São acometidas De uma forma silenciosa Que tem Uma repercussão A longo prazo No nosso DNA Que nossa Alma do nosso organismo Bom Quando a gente fala De efeitos crônicos A gente sabe Que isso Não ocorre Em questão de semanas Em poucos dias Mas nós estamos falando De gerações Para gerações E hoje A gente tem Uma clareza total Que as gerações Atuais Estão sendo geradas No ambiente Pró-tóxico Exposto 24 horas A essa exposição E aí Está ruim Esse slide Mas eu vou falando Vocês vão compreendendo Aqui eu trouxe Elenco de doenças Manifestadas Pela exposição De inúmeras Braguicidas E junto a isso Com os agrotóxicos A gente sabe Que tem uma grande leva De próprios metais pesados Hoje No mínimo 70% Das pessoas Estão Com nível De metais Pesados Acima do limite De tolerância E que são Grandes reflexos Geradoras De doenças Inicialmente Se a gente For pensar Todo alimento Ele tem Uma origem De transporte Trato digestório Trato digestório E seus anexos Se sabe Que nosso Trato digestório Principalmente Intestino Ele é composto De várias Bactérias Importantes Várias Bactérias Positivas E que são Extremamente Importantes Protetoras Do nosso Organismo Da nossa Qualidade De vida E sabendo Que toda Essa gama Leva De agrotóxicos São lesadores Desse microbioma Natural Que deveria Estar protegido Só isso Somente isso Já é uma grande Causadora Oportunista De doenças Vou elencar Algumas Doenças crônicas De ordem central Neurológicas Parkinson Alzheimer Estão associadas Tratadas Hoje Cada vez Mais A gente Sabe Que as pessoas Estão Com dados Mais Precoces Gente Muito Jovem O índice Aumentando Falamos De doenças Crônicas Não Transmissíveis Vamos Falar Do nosso Quadro Cardio Metabólico Se fala Hoje De obesidade Não se trata Mais obesidade Todas as suas Repercussões Sem nutrir Sem nutrir A sua célula Sem o alimento Vivo Você não Trata mais obesidade Hoje A era Da caloria Claro Que ela é importante Mas ela já foi Muito superada Não se precisa Somente Tratar Caloria Se precisa Muito Mais Porque Se não Muitas pessoas Comem pouco Mas come Muito mal E cada vez Ganha mais peso Então Já que a epidemia Obesidade Ela é uma doença Reflexa De todo o processo Que a gente vive Hoje Com toda Essa carga Pesada Alimentar Que a gente Tem E para isso A gente Precisa Comida de verdade Alimento vivo Alimento Com valor nutricional Falamos do câncer Câncer É todo um processo De consequência É uma consequência Você pode ter um gen Predisposto para isso Mas você tem que alimentar ele no dia a dia De não acordá-lo Por que a gente Muitas vezes Consegue reverter um quadro Porque você tem processos De intervenção terapêutica E uma das primeiras intervenções terapêuticas Na área da nutrição É alimentos vivos Alimentos sem carga tóxica Expostos ao estresse ambiental Que tem o seu mecanismo secundário de defesa Vinice, me corrija se eu estou demorando muito Me ajuda Exposição a doenças de pele Doenças depressivas Hoje a gente precisa de nutrientes Para gerar alegria Hormônios do prazer Serotonina É isso que a gente está precisando E muitos alimentos proporcionam tudo isso para nós Aqui eu trouxe brevemente um artigo Que saiu esse mês passado Falando exatamente Uma revisão bem longa Colocando as maiores causas Neurológicas Doença neurológica E de disruptores endócrinos E eu queria exatamente Falar um pouco mais Dos disruptores endócrinos hoje Nós temos hoje Inúmeras ordens de doenças Neuroendócrinas Ou de disruptores endócrinos Nós temos problemas de tiroides Cada vez maiores Um exemplo Nós temos problema de hipófise Nós temos problema de supras adrenais São todos órgãos relacionados a hormônios E de onde está vindo isso? Toda essa gama alimentar exposta à população hoje Ela tem elementos metabólicos Que fazem a disrupção precoce Ou alterada ou constantemente Então, o que se faz? Se tratar esses indivíduos Com alimentos puros Alimentos vivos Alimentos com energia Alimentos com nutrientes E não uma carga tóxica Hoje se come muito produto E pouco alimento vivo Também é um fator de exposição Aqui um outro artigo Eu trouxe um estudo Também recente Mostrando o efeito De agrotóxicos No desenvolvimento de pesquisa básica Olha a alteração Apenas isso E eu queria já finalizando Breve a minha fala Por que isso é tão importante? Por que a gente precisa comer esses alimentos? Porque eles têm O metabolismo secundário Hoje se fala muito em nutrientes Que são a base da vida Mas nós precisamos dos alimentos Que têm o seu metabolismo secundário Que têm os ingredientes Que o próprio alimento se defende Contra o meio ambiente Contra o estresse do meio ambiente Então, é temperatura É sol É clima É exposição natural E o ser humano ao ingerir Esses componentes vivos Componentes bioativos Nominados Ele também faz uso Dessa via metabólica secundária Para auxiliar No seu mecanismo de defesa Na sua capacidade De melhorar De eliminar Toda toxicidade Orgânica Endógena E também Exposição ambiental Não só dos alimentos Mas hoje A gente vive No estresse ambiental Constante de N fatores E qual é o mecanismo Que a gente tem Para defender Um alimento Mas um alimento de verdade Eu sempre brinco Nós estamos muito Com alimentos germ free A gente não tem mais O mecanismo de defesa intestinal Porque a gente está muito isento A gente precisa ter Uma resposta mais natural Menos Exposta a todos os fatores De causa externa Então assim Esse artigo ele mostra Exatamente Um artigo já um pouco mais antigo Mas ele fala o seguinte Eu tenho essa fruta Produzida ao natural Não tem comparação Em relação ao que eu tenho Um alimento de verdade Então é isso que nós precisamos Dia a dia Um alimento exposto Ao estresse normal Que ele tem O seu próprio mecanismo Melhor de defesa Contrapartida Nós temos Os benefícios desse alimento Que garantem Que nos auxiliem Nesse processo protetor Desse nosso metabolismo secundário E maior a nossa facilidade De varredura Desse processo E para onde vai isso Gente? Vai para o nosso DNA Não existe hoje Uma resposta Ou uma organela Digamos A nossa mitocôndria Que é uma organela Dentro da nossa célula Que precisa Dessa resposta E que precisa Dessa energia E que ela precisa Sobreviver E ela precisa Ter uma vida Mais longa E ela precisa Desses substratos secundários Extremamente importante Para fazer A sua biogênese Para dar Qualidade Energia Para o indivíduo Do dia a dia Bom Encerrando minha fala Vou já fechando Então Maior efeito Exposto ao ambiente Melhor os benefícios Para nós Desculpe se eu extravazei o tempo Obrigada Agradecendo então A professora Gilberto Pela importante contribuição Damos continuidade Também Na perspectiva da nutrição Com a contribuição Importante Da mestranda Vanessa Rodrigues Pucci Do departamento De enfermagem Da universidade Bom dia Pessoal Só para dar Minha contribuição E colaborar Com a fala Da professora Gilberto Eu sou a Vanessa Sou orientada Da professora Terezinha Weiler Ela mandou Desculpas De não poder comparecer Hoje Mas enfim É só para dar Uma contribuição E colaborar um pouco Com o debate Como a professora Gilberto Comentou Das doenças Que são possíveis De se desenvolver A partir Da exposição Ilimitada Desses produtos A gente traz aqui Acerca do câncer Mas na verdade Esse debate Ele não está começando agora Em 2012 O INCA O Instituto Nacional do Câncer Já começou Quer dizer Começou bem antes Mas enfim Já formalizou esse debate Quando ele vai lá E formaliza o primeiro seminário Agrotóxico e câncer Com o apoio de instituições Como a Anvisa E a Fiocruz Onde ele juntou Pessoas como nós Profissionais de saúde Consumidores Colaboradores Para iniciar esse debate Em torno dos riscos A saúde humana Decorrente da exposição Aos agrotóxicos E sua relação Com determinados tipos De câncer Em 2013 INCA, Fiocruz e Abrasco Continuam essa luta E acabam assinando uma nota Alertando sobre os perigos Do mercado do agrotóxico Por que essa preocupação? Porque no Brasil Dados do INCA A venda de agrotóxico Saltou de 2 bilhões de dólares Para mais de 7 bilhões de dólares Entre 2001 e 2008 Alcançando valores recordes de Em 2011 8,5 bilhões de dólares Então, na verdade O que nos coloca Em 2009 Como O maior Consumidor mundial Destes produtos Eu acho que esse dado É bem gritante E importante Haja vista O alto consumo Per capita De cada um de nós Desses produtos Sem saber Que estamos consumindo O INCA Continua na luta E alerta Quanto à presença De resíduos de agrotóxicos Ali na fala de abertura Um dos componentes da mesa Mencionou O trigo Então, na verdade Não existe a possibilidade De a gente Não se alimentar Dos produtos Que a professora Gilberte falou Dos produtos in natura Da banana Da laranja Do alface E esquecer Que existe um processo De bioacumulação O trigo A soja E o milho Também estão nessa lista Então O pão O salgadinho A pizza A lasanha O biscoito Esses produtos Industrializados Ultraprocessados Também fazem parte Desse mercado Ou seja Não existe a possibilidade De a gente Não participar Desse debate Porque a gente É parte direta Dessa contaminação Quais são os agrotóxicos Desculpa Quais são os tipos De câncer Que tem sido Mais evidenciados Com relação A exposição É ilimitada Desses produtos Câncer de pulmão Mama Testículos Tireoide Próstata Ovário Estômago Laringe E as leucemias Então a gente Só trouxe um dado Para complementar Uma estimativa Dada pelo IBGE Para 2016 Aproximadamente 596 mil Casos novos De câncer No Brasil Mas a gente Não escapou disso Não Claro que não A gente faz parte Da região sul E a região sul Detém aproximadamente 130 mil Desses novos casos Para este ano Eu acho que é um dado Alarmante E aqui são Quais As maiores incidências Aqui na região sul Próstata Para homens Próstata Traqueia Colom e reto E para as mulheres Mama Colom e reto Traqueia Colo de útero E estômago Então na verdade Isso nos leva Para um grande problema De saúde pública São 20 milhões De pessoas no mundo Acometidas por esse problema 600 casos Aproximadamente Por ano 60% Tem um diagnóstico Em estado avançado Porque ela é uma doença crônica Ela não aparece amanhã O alto impacto socioeconômico O que nos leva Para um controle Independente de política pública E evidentemente Da sociedade Um tratamento De alta complexidade Sendo a segunda Causa de morte No Brasil 190 mil casos Por ano Um terço Dos casos Podem ser evitáveis O que nos leva Para os 20 milhões De pessoas Novamente Com câncer no mundo Se isso não for evitado Então na verdade Essa é a minha contribuição Apenas uns dados Para ilustrar a fala Da professora Gilberte Obrigada e bom dia Para vocês Agradecemos então A valiosa contribuição Da Vanessa E passamos em seguida Para as contribuições Também das pesquisadoras Gisele Vou apresentá-las duas Para na sequência já Gisele Dias Que é enfermeira Mestranda também Do programa De pós-graduação Da linha de pesquisa Que tem investigado As consequências Na vida do trabalhador Em relação Ao uso De agrotóxicos Assim como Sua colega Lenise Nunes Moura Orientados Pela professora Silvia Mar Que também tem Colaborado enormemente Com essas discussões Na universidade E agora neste espaço Muito obrigada Obrigada pela oportunidade Bom dia Então Eu participo Do grupo de pesquisa Trabalho, saúde, educação e enfermagem E particularmente Da linha de pesquisa Saúde, segurança e meio ambiente Em nosso grupo de pesquisa Nós nos dedicamos então A trabalhar as questões De saúde do trabalhador E neste entendimento Nós trabalhamos Com o trabalhador rural Entende-se Atualmente Sabe-se que O uso de agrotóxicos Pode ocasionar implicações No meio ambiente E na saúde No meio ambiente Essas implicações Podem ser exemplos Dessas implicações A contaminação Dos lençóis freáticos Do solo E ainda pelo descarte De embalagens E na saúde Pública Os casos De intoxicações Os agravos relacionados Então A saúde do trabalhador Nós pensamos nisso Por quê? Porque o trabalhador rural Ele é considerado O mais vulnerável Nessa cadeia De uso de agrotóxicos Tendo em vista Que Ele maneja Esse produto E por vezes Aplica Nem sempre A aplicação Se dá de forma Com maquinário Na verdade Então Ele está Constantemente exposto Mas uma coisa Que eu queria falar É assim Se o Brasil Desde 2008 É considerado O maior consumidor De produtos Desses produtos Na verdade Nós somos Os maiores exportadores Também E essa questão De resíduos Nos alimentos Não é só um problema Aqui do Brasil Toda a nossa importação Quem consome É um problema A nível mundial Então As intoxicações Elas já foram tratadas Pela professora E pela Vanessa Só queria citar Alguns exemplos Então Que as intoxicações Crônicas Elas Podem ocorrer De forma Leves Moderadas E dependem Ou graves E dependem Do tipo de exposição Do grau De toxicidade Do produto Mas as intoxicações Agudas Elas Aparecem Até Um período De até 24 horas Já as intoxicações Crônicas Como foi abordado Elas são Inespecíficas E muito Difícil De Diagnosticar Então A relação Com os agrotóxicos Esse gráfico Esse gráfico Demonstra Ai Não aparece O verde Demonstra A produção Agrícola O consumo De agrotóxicos E a incidência De intoxicações Na verdade O verde É o uso De agrotóxicos Do ano De 2005 Até 2010 Mais que duplicou Este valor Essa linha Aqui Representa Os casos De notificação Relacionados A intoxicações De agrotóxicos E essa linha Representa O consumo De agrotóxicos Por quilo Habitante ano Que em 2010 Era de 15,69 Ou seja Quem de nós Vai ao mercado Comprar 15 quilos De agrotóxicos Para consumir Durante todo o ano Em sua consciência Na verdade Pensando nisso Então Nós Nós Estamos aqui Com essa proposta E nós Vou passar a palavra A minha colega Que vai trabalhar A questão Do Trabalhador Como o trabalhador Rural Vê essa questão Dos agrotóxicos Tóxicos Então Bom dia A todos aqui presentes Eu vou dar continuidade Então Apresentando alguns Relatos Dos trabalhadores Através Das pesquisas Que foram realizadas Pelo grupo Na universidade Então Assim Um dos trabalhadores Relatou Há pouco tempo Se passava Às vezes Nem tinha Quando começávamos A plantar Não tinha nem máscara E nem luva Nós aplicávamos Sem nada Depois que vem As coisas As doenças Não sei como O cara está bem De saúde Por tudo que o cara passou Então a gente percebe A ciência deles Na fala Enfim Sobre a utilização Esses dias Eu falei Muita gente Está sentindo Uns negócios Por causa do veneno Gente que não usa proteção Está sentindo Com dor de cabeça Com dor de estômago Isso Muita gente Está prejudicada Não usa o equipamento Que querem Também Quando foram indagados Sobre a utilização Do agrotóxico 84% Dos entrevistados Afirmavam Que utilizavam Dentro do total De agricultores Que referiu Fazer o uso Dessa substância 54% Relataram Não fazer uso Dos equipamentos De proteção individual 46% 46% Mencionaram O uso De EPI Dentre esses Então 39% Usam Os equipamentos De proteção Completo Enquanto 60% Fazem uso Incompleto Utilizando apenas Luvas E máscaras Então Eu acho Que vale Relatar Aqui Que os Participantes Eles Mencionam Sobre o risco De contaminação Associada A utilização Do agrotóxico E os possíveis Impactos Na prática Não segura Como não utilizar O EPI E os sintomas Da intoxicação Aguda Eu acho Também Importante Relatar Aqui Que a questão Do EPI Também Vem sobre a dificuldade Do acesso Que esses Agricultores Têm E a questão Do tipo De pulverização Também Que é Utilizado E que Às vezes Não Eles não Têm disponível Para usar É isso Muito obrigado Pela oportunidade Então Finalizando Este primeiro bloco Com essas Importantes Contribuições Que justificam A nossa Preocupação Com a produção Convencional Tradicional Como já foi Chamada Nós iríamos Então Para o segundo bloco Para termos Tempo Para abrir Também Para a plateia Poder contribuir Então O segundo bloco Foi agradecendo Então A colaboração Importante De todos vocês Muito obrigada Lenise Gisele Vanessa E professora Gilberte Passamos Para o segundo bloco Eu já pediria Que as pessoas Viessem mais Aqui na frente Para poder agilizar Este bloco Ficou definido Como Organização Da produção E consumo De orgânicos Nós temos Inicialmente A contribuição Do Rodrigo Dos Santos Da união Das associações Do movimento Comunitário Célio Luiz Fontana E as perspectivas E dificuldade Dos agricultores Familiares Anderson Bortoli Como agricultor Falando sobre A possibilidade Da produção Dos produtos Orgânicos Eduardo Luft Sobre a importância Da assistência Técnica E produção E a professora Irmã Irmã Lourdes Falando em nome Da organização Dos agricultores A partir do projeto Esperança E com esperança Pedimos Que vocês Observem O tempo Estipulado Está certo Ok O nosso ilustre Convidado Pessoa presente Importante Nossa cidade Que é muito legal Vem que dá uma fala Por favor aqui Ele já é íntimo Aqui da casa E a gente ajudou Marudes Que deu o governo E a gente ajudou Pessoal Facilitário Estamos disponibilizando Aqui na mesa E aí agiliza Também Na ordem Então Passamos a palavra Para Rodrigo Dos Santos A unir Vou passar Para a irmã Então Irmã Lourdes Então De novo Uma saudação Muito especial A todos Aqueles que chegaram Depois da nossa abertura Dizer o quanto é importante Esse momento Para nós debatermos Um tema Que interessa A vida Interessa A todos nós E ter direito A alimentação Saudável E ecológica Orgânica É um direito Que faz parte Dos direitos humanos Toda pessoa humana Tem direito De ter uma alimentação Saudável E garantir Esse direito Nos dá a certeza De que A segurança E a soberania Alimentar Precisam ser Políticas públicas Por isso A importância De ter Nesse espaço Também A garantia Da saúde pública Mas também A garantia Da assistência técnica Para os agricultores Nós sabemos Que Há uma grande disputa Entre os dois modelos Nós temos O modelo Agronegócio O modelo Do latifúndio O modelo Da grande agricultura Que tem muito dinheiro E muito subsídio E temos O modelo Da agricultura familiar Onde o pequeno Coloca na mesa Mais de 80% Dos nossos consumidores Do alimento Do alimento De fato Com perspectiva De ser saudável A gente não vê O latifúndio O agronegócio Produzir feijão Produzir batata Produzir mandioca Produzir alface Isso não interessa O grande negócio Para eles Interessa Exatamente Aquela grande Agricultura Para exportação Não somos contra Mas que a gente Devia cada vez mais Ter a certeza De que O espaço Para os pequenos Ele precisava Ter mais Política pública A nível local Estadual E nacional Todos os níveis E é por isso Então que é tão importante Nós refletir o tema Aqui Alimento saudável Comida de verdade Que foi o tema Das nossas conferências De segurança alimentar No ano passado Fizemos a municipal A estadual E a nacional Onde o Juarez Foi nos representar Com apoio também Aqui do conselho Com apoio da universidade E onde foram Refletidas Essas temáticas E nesse contexto Então foi Foi trabalhado muito A questão dos modelos São dois modelos E a agricultura familiar Necessariamente Pensa No modelo De desenvolvimento Solidário Sustentável E territorial No sentido assim No pensar global Mas com ação local E seria tão salutar Se todos nós Como consumidores Também Fortalecêssemos Temos em nós A consciência De que Produzir Quer dizer Produzir Aquilo que é possível A nível local E também Consumir produtos locais Que todo alimento Quando transportado De grandes distâncias De São Paulo De Porto Alegre Para Santa Maria Ele desvaloriza muito Então quanto mais Nós pudermos De fato Consumir produtos locais E incentivar isso Na produção E no consumo Melhor Para a nossa saúde Também no sentido assim Que Os grandes patrimônios Da humanidade Eles fortalecem Esse modelo De desenvolvimento Solidário E sustentável Porque assim Esses patrimônios Eles são Pautados na terra Na água Na semente Especialmente No resgate Da semente crioula No ar Muitas vezes poluído Pelos venenos Pelos agrotóxicos E coloca em evidência A vida E este é o nosso maior Patrimônio Legado por Deus A vida Em primeiro lugar E o modelo Do desenvolvimento Solidário Sustentável Onde inclui A economia solidária E a agricultura familiar Defende a vida Em primeiro lugar E para defender a vida Nós precisamos De fato Ter alimento Saudável Alimento Que de fato Alimenta O ser A vida das pessoas E é por isso Então Nós na economia solidária Nós defendemos Esse modelo O modelo De fato Da vida saudável O bem viver Mas o bem viver Para todos Não apenas Para um pequeno grupo Aqueles que tem dinheiro Para comprar Então no sentido assim Esse é um trabalho Que vem sendo feito Em todo o Brasil Nos estados Todos os estados brasileiros Nós temos hoje A economia solidária Que organiza As formas diferentes Do campo e na cidade Das pessoas De forma coletiva De forma cooperativada Com autogestão No sentido assim De produzir E comercializar Diretamente ao consumidor E daí vem uma questão assim Que muitas vezes É difícil na legislação Ser entendida Até pela própria Fiscalização Nessa relação De produtor Consumidor São os dois Responsáveis Pela saúde pública E por isso Nós queremos defender Essa forma De organização Que também Está muito presente Na segurança alimentar O produtor E o consumidor Quando dialogam juntos Sobre o consumo Do produto E a qualidade Esta é a forma Mais correta E mais consciente E por isso Então nós temos Hoje Bastante problemas Em todo o Brasil Também aqui no estado Também em Santa Maria De entender A organização Dos pequenos É difícil entender E é difícil também Muitas vezes Ser apoiado Porque o pequeno Ele é muito mais Fiscalizado Do que o grande Aquele grande Latifúndio Que joga Veneno Aos quatro ventos Via Aviãozinho Ali Parece que isso Tem lei Que proíbe Tem muita lei Que proíbe E uma das leis É de um deputado Estadual Edgar Preto Que foi feito Só que essa lei Não está sendo cumprida Então nós queremos De fato Nessa fala E nesse debate Hoje também Um pouco Reivindicar isso O apoio A pequena propriedade A agricultura familiar E nós sabemos Que hoje O alimento É produzido Pela agricultura familiar Que coloca Em nossas mesas E o agricultor familiar Precisa ter direito De comercializar O seu produto Ter direito De comercializar O seu produto E nós temos certeza Que o pequeno produtor Não é aquele Que coloca soda Ureia Cal No leite Não é esse Esse leite Vem das caixinhas Vem de outras formas O produtor rural De fato Ele cuida Que o leite É um Um alimento Exatamente Que alimenta A criança Alimenta A mulher gestante Alimenta A família Então nós Teríamos que ter Muito mais Preocupação Também de atacar A própria fiscalização Atacar mais Esse outro viés Nós também O projeto Esperança Com a Esperança Trabalha já há 26 anos As alternativas À cultura do fumo Na próxima quarta-feira Teremos em Santa Cruz Do Sul Um seminário estadual Na 26ª edição Que trata Daqueles agricultores Que querem de fato Largar o fumo E produzir alimento São 26 anos E nós sabemos Que o fumo Ele está no mesmo Patamar Do agrotóxico Dos venenos E No mundo Ele mata hoje Mais de 5 milhões De pessoas No Brasil Mais de 200 mil Quase uma cidade De Santa Maria Morre Por ano Decorrente aos venenos Aos agrotóxicos E a toda a química Do fumo E daí não adianta Dizer que o fumo Enriquece O fumo enriquece Apenas as grandes fumageiras O pequeno agricultor É vítima Ele é sugado Pelo seu trabalho Pelo uso dos venenos Muitas vezes forçado Por não ter uma outra alternativa E que Precisa fazer isso E muitas vezes Ele que vai comprar Seu alimento na cidade Que não sobra Na pequena propriedade Um espaço Para produzir seu alimento Então experiências Desse tipo Nós queremos Que sejam colocados Na balança E que a gente Possa fazer Uma opção clara Também junto Com nossos candidatos De optar Por aquele também Que planta Para nosso alimento Nós temos Muitas experiências Já de agroecologia Não plenas Porque é um processo E a gente usa Uma frase até Que alguns não gostam Mas vou usar aqui Que fala assim Tudo que nasce Nasce pequeno Vira processo E tudo que nasce Grande Vira monstro Para nós o veneno O agrotóxico Toda essa Essa grande produção De alimentos com veneno Com transgênicos Com agrotóxico É para nós um monstro E cria Outros monstros Na sociedade E o futuro da humanidade Está comprometida com isso A pequena agricultura A agricultura familiar A economia solidária São processos Ele não nasce De pacotes prontos Ele vai vindo Sendo construído A partir da consciência A mudança das pessoas E é por isso então Que nós queremos Valorizar todas as formas De organizações Cooperativadas Associações Pequenos grupos Que já dialogam Também na própria Questão do consumo E eu quero também Trazer aqui Já temos aqui Várias representações Que tem a ver com isso Nós temos um companheiro Muito amigo Do orgânico Da agroecologia Que estudou Historicamente Ele está hoje Aposentado pela EMATER O Soel Claro Que foi um dos Que foi vítima Também Pela sua opção de vida Na própria EMATER Mas dentro de um contexto Ele foi fazendo experimentos E tem uma lista enorme De experimentos Que deu certo Na produção orgânica E ele foi Foi multado Foi massacrado Por aqueles Que não entendem Essa forma De fato De criar essa conscientização Fazer esse experimento Foi lacrado O empreendimento dele E ele não pôde continuar Ele tem uma série De produtos Que são hoje possíveis Usar Na questão Da produção orgânica E já teve assim Uma grande Massa de agricultores Que estavam aderindo A esse produto E ele então Foi o empreendimento dele Foi lacrado E nós queremos repudiar isso De quem faz Esse tipo de coisa E os mandantes Dessa ação Foram com certeza Os agentes Do agronegócio Ele tem Mais ou menos Material Para 50 livros Tudo sobre agroecologia E ele não pôde editar Por falta de recursos E simplesmente Um material desses Fica talvez Socado por aí Sem certeza De poder ser usado Então Quero assim Fazer um apelo muito grande A todos aqueles Que lutam Pela saúde pública Mas que a gente Possa tratar todos iguais Não simplesmente Massacrar o pequeno Que se organiza Em feiras Em comercialização Nessa possibilidade De nós podermos De fato Ir formando Trabalhar muito mais A questão da educação Do que a mera fiscalização Que a fiscalização Ela não produz Consciência Ela não Não forma sujeitos Mas ela na realidade Ela reprime Ela muitas vezes Faz com que as pessoas Param até De trabalhar esse processo Então Uma alerta muito grande Nós queremos Que os nossos candidatos Da prefeitura Possam colocar Em seus planos De governo Uma assistência técnica Fortalecida Para essas áreas A possibilidade De organizar mais Também O consumo direto Através de feiras Através das cozinhas Comunitárias Através do nosso Restaurante popular Que também Pode ser multiplicado Em outras Regiões Da cidade E dizer então Que esse é um tema Que nós precisamos Debater muito E ele não Ele não se consolida Com uma, duas, dez Audiências públicas É um processo Que precisa A continuidade Desse trabalho Assim ao longo Dessa caminhada E para confirmar isso Meu tempo já está terminando Eu queria só Exatamente Que para nós Resume Esse cuidado com a vida Por esse modelo Que nós optamos Que a economia solidária De cultura familiar Que fala Um texto muito importante Vou ler bem rápido Para a gente poder Depois passar para outros Que a economia solidária É uma outra economia Que já acontece No campo e na cidade Solidários Nós somos gente Solitários Somos peças De mãos dadas Somos força Desunidos Impotência Isolados Somos ilha Juntos Somos continente Inconscientes Somos massa Reflexivos Somos grupo Organizados Somos pessoas Sem organização Somos mero objeto De lucro Em equipe Ganhamos E libertamos Nos Individualmente Perdemos Continuamos Presos E isolados Participando Somos povo Marginalizando Somos rebanho Unidos Somos força Na massa Somos número Dispersos Somos vozes No deserto Agrupados Fazemos-nos ouvir Amontoando palavras Perdemos tempo Com ações concretas Construirmos sempre Um outro mundo possível E uma outra economia Que já acontece Ao concluir Essa pequena reflexão Eu queria também dizer Assim Que a gente Cada um de nós Lutando pela qualidade E quantidade de vida Que nós também Possamos Defender Essas causas Que defendem A vida do pequeno agricultor A economia solidária Também os projetos de feiras E que a gente Possa fazer uma análise E também Olhar a nossa cidade Perguntar assim Alguém de nós Sabe Quantas farmácias Nós temos na cidade? A gente não sabe Acho que a prefeitura Deve ter Só olhar Como cresce Em cada semana O número de farmácias E daí assim A gente poderia dizer Por que não reverter Também em forma de feira Nos bairros Vilas Espaços Onde o consumidor Possa ter Acesso a um alimento Mais saudável Também Então Em vez de nós Comermos remédio Que a gente possa Ter comida de verdade Se alimentar Com comida de verdade Que qualifica Nossa saúde Nossa vida Nossa longevidade Sabendo que Cientificamente Cada um de nós Homens e mulheres Nós teríamos condições De viver Até 130 anos Essa é a nossa luta Essa é a nossa consciência E essa é a nossa força Também Nessa audiência Pública Para que a gente Possa garantir Também O direito De produzir Comida de verdade Eliminar Eliminar o arco Tóxico Veneno E eliminar Tudo aquilo Que nos Cria Esses malefícios Contra a saúde Pública E contra a nossa saúde Obrigada Um bom debate Para nós Muito obrigada Irmã Passamos ao Rodrigo Bom dia Bom dia A todos Os componentes Aqui da mesa Ao plenário Agradecer a presença De algumas lideranças Comunitárias Importantes Como o Júlio Da Chacara das Flores Está aqui presente O Losa Da Associação Comunitária Vila do Carmo Dona Vera Presidente da Vila Schirmer Dona Indalina Miraz Uma grande líder Comunitária Sempre preocupada Com as questões De saúde Do nosso município Lutadora Dentro do Conselho Municipal de Saúde Ronei Lopes Também Que acompanhou O segundo coordenador Que sempre esteve À frente Do Conselho E A Jaqueline Estava aí Estou visualizando O Serro Azul Pedro Índio Que estava Da Associação Comunitária Da Atacredo Neves Que inclusive Tem Uma feirinha Aos sábados de manhã Quando eu visito A Atacredo Neves Sempre tem uma feira De produtos Lá Daquela comunidade Na realidade Como eu represento Aqui a união Das associações Comunitárias A gente é a ponta Do consumidor Todos os conselhos Municipais Que a gente pertence A gente Faz parte Do consumidor Daquele produto Ou da ponta Do usuário Daquele Conselho E nós Somos consumidos Pelas questões Das propagandas Hoje Parece assim Toda quarta-feira As redes colocam Tomate longa vida Um e setenta E poucos reais Mas a gente Nunca tem explicação De onde vem Aquele produto A gente tem que Rediscutir isso Porque Todas as outras Palestrantes aqui Colocaram Dos riscos Contra o câncer Que esses produtos Caos Hoje Uma pessoa Que faz tratamento No USMI Ela custa Em torno De cem mil reais Talvez por mês Porque Em média Aqueles produtos Cada aplicação Semanal Custa em torno De vinte e cinco mil reais Uma aplicação Quem já teve Familiares Dentro da saúde E hoje A gente vê A questão Dos próprios candidatos Das questões Dos políticos Que falam Vamos ampliar Leitos na casa de saúde Vamos ampliar leitos No hospital regional Vamos reabrir O hospital regional E não se preocupa O que é saúde de verdade Porque a saúde de verdade É uma saúde preventiva Só se preocupa Com a curativa Não se dá Uma manifestação De nada Que coiba isso Por exemplo Eu acho Que existe Possibilidade Da lei Da Câmara Municipal De vereadores Criar uma lei Que diga De onde vem Os produtos Que a gente Consume Nos mercados locais Como a senhora Diz Que tem muita Mais propriedade E que eu Estreço Que sou bastante leigo Mas De onde vem O tomate Por que ele é longa vida De onde vem A cebola Que custa 1,30 centavos Nas redes Aquela campanha Massiva De propaganda Como a gente Já descobriu Infelizmente agora Que o óleo De soja Faz mais mal Que a banha Não é produto orgânico Mas isso foi uma cultura Imposta De fora Do país Para dentro Que nós teríamos Que consumir Mais óleos de soja Não é verdade E hoje A gente Pelos estudos Provou que não Que a O produto animal Não é tão Prejudicial Saúde Como dizia Inclusive Óleo de soja Então Se a Câmara De vereadores Fizesse essa parte Acho que poderia Criar um projeto De lei Direcionando Da onde Vem Os 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 Produtos Vegetais Que a gente Consume diariamente Seria uma boa alternativa Mas a outra grande participação Que nós Fomos buscados Pelo Juarez Na nossa Lá na sede Da nossa associação Foi em relação A questão De nós Criarmos As nossas hortas Comunitárias Nas nossas comunidades E que talvez Assim Conseguimos fazer As nossas feiras Dentro das nossas comunidades Talvez Feiras regionais Em uma divisão Democrática Administrativa Da cidade Não só lá na Tancredo Neves Como é um bom exemplo Mas que criamos Na região da Nova Santa Marta Feiras comunitárias De produção local E de produtos Não O senhor agrotóxico Buscamos Através disso Nós já buscamos O reitor Da Universidade Federal Para parcerias Também nesse sentido Porque Eu faço parte Do Conselho gestor Da DESO Que é Grupo de Desenvolvimento Santa Maria Santa Maria Que queremos A universidade Ela tem que Exercer 10% Das suas Aulas Fora de campo 30% É Mas Se for 10% De toda a carga horária Imagina Quantos Trabalhos Comunitários A gente pode fazer Com os grupos De agronomia Que servem Outros grupos Orientando Os nossos líderes Comunitários Como produzir Porque vontade Às vezes não adianta A gente também não sabe Não adianta a gente Na casa rural Comprar semente Que a gente não sabe Se aquela ali É a semente orgânica A gente tem que ter Avançar nesse projeto Nesse processo Que por nosso ponto de vista Ela bate diretamente Com a questão Da saúde preventiva E que nós temos que Avançar sobre Esse aspecto Então fica aqui O nosso recado Achamos que Nós temos que ter Uma orientação Uma lei municipal Que direciona Onde vem o produto Que nós estamos ingerindo Isso vai facilitar Muito O nosso Combate Porque não adianta A gente é consumido Pelas propagandas Que dão na rede super Na rede vivo Na rede No big O produto mais barato É assim que a comunidade Pensa E talvez Tu já alertando Da onde vem Tu já tem Uma preocupação maior De ver Os produtos mais bonitos Mas também Sabendo que eles Estão por agrotóxico Então fica aqui O nosso recado Nós vamos tentar Avançar dentro Do movimento comunitário Nas hortas comunitárias Vamos tentar mobilizar Já tem algumas Iniciativas positivas E talvez com a ajuda Da universidade A gente consiga Fazer esse trabalho Muito obrigado Pela atenção Em virtude do horário Que estão aqui Amigos que faz tempo Cuidado muito Muito, muito, muito Grande com Desde a semente A concepção Do produto orgânico E que não é fácil O que eu queria falar hoje Que o orgânico Não é fácil Produzir Não é fácil Comercializar Não é fácil Vender O produto orgânico É muito difícil Todos os elos Da cadeia deles São difíceis Não tem nada fácil Aqui Porém Nós precisamos deles Quem tem um familiar Quem tem uma família Com câncer Que viveu um câncer Na família Sabe a dor que é Sabe como é difícil Viver isso E quando vai comprar E isso Que é uma das Do que eu quero Deixar claro Hoje também Quando vai comprar Dois litros de Coca-Cola E paga dez reais Acha barato Agora pagar Cinco reais Um quilo de arroz integral Que tem todo um cuidado Com semente Com secagem Com origem da água Com origem da produção Com origem do solo O nosso arroz Agora Já está acontecendo isso Nosso arroz Hoje É mandado Laudo Para a Bélgica Antes de exportar Já está sendo Analisado O arsênico Tem arroz Aqui no Rio Grande do Sul Que não é aceitado Mais para exportação Devido ao alto Índice de arsênico Isso já existe É agora E a gente Fica observando Que Numa cidade Que tem uma massa Cultural Onde tem professores Universitários Esclarecidos Onde tem militares Que também possuem estudos E são muito esclarecidos Nós temos necessidade Do mercado Consumidor Que seja Nossa propulsão Porque Não adianta A Soste Ou qualquer outra Empresa de orgânico Incentivar A produção orgânica Se não tiver É o consumidor É o consumidor Consciente Aqui em Santa Maria E ser vendido Mais barato Que o que é produzido No distrito Vamos dizer Arroio do Sol Eu acompanho O busque Desde que ele começou O processo de certificação dele De orgânico Então quero dizer Que Por favor Consumam orgânico E tenham consciência Perguntem Ah, isso aqui tem selo Qual é o selo Que origem tem Qual a semente Ele foi secado Você tem uma ideia O arroz O arroz Até O tipo da secagem Influencia Na qualidade do arroz E tem mercado Os consumidores Hoje que exigem Tem mercado Mas a gente não vai falar De mercado Interestadual Mundial Vamos falar Do nosso mercado local Nosso mercado aqui Onde nós temos Uma população Volta a dizer De 300 mil habitantes E hoje A gente não tem aqui 300 consumidores Preocupados Não temos 0,1% Da população aqui Que deveria estar Consumindo orgânico Se nós tivéssemos Tivesse 3 mil 3 mil 3 mil Que é 1% Da nossa população Consumindo orgânico 3 mil cestas Fornecendo aqui Seria maravilhoso E era isso Que eu queria contribuir Obrigado O pessoal dando sequência Ao debate Eu acho que A fala do colega Foi bem Posta Acho que foi bem A gente não falou nada Antes Mas a gente combinou Parece que combinou Acho que vai Se encaixar bem Com o que eu vou falar Então tem Acho que tem dois desafios Grandes aí Na produção orgânica Um é produzir E o outro é consumir Por que eu falo Que consumir Também é um desafio Também por uma experiência Individual Então Eu sou agrônomo Desde que eu me formei Tento trabalhar Com a produção orgânica Com a agroecologia A gente aprendeu bastante Nesse tempo Com os agricultores Aprendi bastante com o Suel Desde a época da universidade Então a gente A experiência dele Em Sobradinho Na região centro-serra Foi muito importante Para todo o estado Então Primeiro vamos falar Só um pitaco de consumo Depois eu vou falar de produção Quando a gente se desafia Faz uma opção individual Eu não quero comer produto Com agrotóxico Isso É um desafio grande E é muito difícil Porque tu tem que mudar O teu jeito de pensar Tu tem que gastar mais tempo Pensando em como preparar os alimentos Porque tu vai no supermercado Hoje É tudo industrializado A nossa alimentação A minha alimentação Eu cresci comendo coisa industrializada E quando tu se desafia A comer comida sem veneno Bom, não vou mais comprar Nada que vem empacotado É difícil É difícil E por isso que nós começamos Já há um tempo Tentando Juntar outras pessoas Que estão pensando da mesma forma No início a gente queria construir Uma associação A tendência agora Que vire uma cooperativa Então Tem um grupo de consumo Aqui Que a gente faz encomendas Todas as semanas Está a Tassiane Que coordena E se alguém quiser Depois Vê como funciona Conversa com ela Ela está ali Levanta a mão Então Tem entregas semanais Em Santa Maria Desse grupo de consumo Mas Eu vejo pela minha experiência individual Da minha família É difícil Tu tem que Tu tem que conversar com agricultores Tu tem que Às vezes estocar alimento Porque feijão É difícil encontrar feijão orgânico De quanto tu acha Tu tem que comprar No mercado Tu compra Toda semana um quilo E guarda ali E às vezes tu tem que estocar em casa 20, 30 quilos de feijão Porque tu sabe lá Quando tu vai conseguir Encontrar o agricultor de novo Que tem isso Então E o próprio jeito de cozinhar E preparar os alimentos Também é uma coisa Que a gente tem que se pensar A gente acaba gastando mais tempo com isso A gente tem que se organizar Para isso A gente quer fazer A gente tem que ser a mudança Que a gente quer no mundo E do ponto de vista do agricultor A minha experiência Eu trabalhava Faz alguns meses Que eu sou funcionário da universidade Antes disso Trabalhava com E trabalho ainda Nas horas vagas Com os agricultores assentados Júlio Castilhos Pinhal Grande Agora alguns aqui da região A gente Trabalha E faz indicadores De produtividade E de renda Na média Os agricultores Que não usam agrotóxico Ganham cinco vezes mais Dinheiro Do que Os que usam E a gente se pergunta Mas por que os outros Não mudam Então o agronegócio Antes de ser um modelo De produção Ele é um modelo Ideológico Então Os agricultores Às vezes são avacalhados Achincalhados Falam Então Muitas vezes São desprezados Então Índice de produtividade Os modelos Tradicional De produção De soja Milho Que nós temos Do agronegócio Das cadeias produtivas Tradicionais Que da região Produzem o que? No máximo Dez toneladas Por hectare Ano de comida Uma das famílias Que é uma unidade De referência Nossa Produz mais de Trinta e cinco toneladas De comida Por hectare Ano Ah, eles não Produzem soja Eles não Produzem Trigo Plantam também Milho As produtividades São muito maiores Claro Eles plantam Outras coisas Tanto mandioca Mandioca produz 20 toneladas Por hectare Ano Então Nós temos Que também Ver Não é só O modelo De produção Tem que ver Que tipo de alimento Vamos produzir E o valor Biológico Desses alimentos Então Por isso Que é importante Também a discussão Do modelo De desenvolvimento E Nós temos Que sobretudo Dar suporte Para as famílias De agricultores Que se desafiam Querem produzir De maneira diferente E tem bastante Agricultor disposto A isso Também por Esse debate De não Ficar doente De querer Produzir comida Querer voltar A produzir O que os seus pais Seus avós Produziam E ter uma vida Diferente E por isso Nós temos Que fortalecer Essas relações Comunitárias Fazer com que Os agricultores E os consumidores Comecem a conversar Porque isso é importante Eu vejo Em Julio Castilhos Quando a gente Conheceu algumas famílias Que já produziam Sem veneno A gente deu um incremento De organização Na produção deles Essa conexão Com as feiras locais E a venda direta Com os consumidores Era muito rica E aqui em Santa Maria A gente está Construindo isso Já há um ano E a gente está vendo Isso também Sementes e mudas Às vezes muitos Consumidores Trazem sementes Para nós Oh, meu avô Meu tio Plantava isso A gente começa a trocar Então não é só Uma relação comercial Começa a se criar Novas conexões Tem gente Consumidores Indo visitar Agricultores Tira um dia Para ir Ajudar no processo Que às vezes Tu trabalhar Não é só Tu dar um dia de trabalho Para uma família De agricultor Mas é Tu vivenciar aquilo Sentir Sentir a terra Sentir Sentir o calor Do sol Para saber Que é difícil Carpir o feijão Em janeiro O milho Então Essas vivências Essas vivências São importantes E é importante Também É fundamental O trabalho Da assistência Técnica Então nós temos Que fortalecer Isso As instituições Públicas Tem que se comprometer Com isso A universidade Nós temos que fazer Mais coisas Dentro da universidade Nós estamos tentando Fazer isso Estamos construindo Junto com a Projetória de Extensão Um projeto De uma feira orgânica Que dentro de poucos meses Vai se consolidar Estamos com o apoio Da EMATER Para isso E é importante Do Instituto Federal Também Sobretudo Do Campos De Júlio Castilhos E é importante Nós aglutinar Várias instituições Que também é um desafio Romper a barreira De cada instituição Para fazer um trabalho Em conjunto E a ideia É que essa feira Seja dentro do Campos E a feira Seja exclusivamente orgânica Porque ela vai ser Um espaço De comunicação Entre os agricultores E de reflexão Também com os consumidores E a gente acha Que esse processo De comunicação E reflexão É fundamental E o principal Para finalizar O principal insumo Da produção orgânica Hoje Ele é informação E conhecimento E essa informação E conhecimento Ela não está pronta Ela tem que ser construída Então E por isso Ela tem que aliar O conhecimento popular Que os camponeses já tem Com o conhecimento Acadêmico Que existe na universidade E sobretudo Qualificar os problemas De pesquisa Então Nós temos que também Fazer uma autocrítica Que nós somos Uma das maiores universidades Do Brasil E a gente tem muito pouco Produção de conhecimento Prático Útil Para os agricultores Que se desafiam A construir um modelo De produção diferente E a gente fala isso Porque Porque Hoje Uma das coisas Boas do agronegócio É que o modelo De produção deles É muito simples Os pacotes deles São fáceis Se pegar uma pessoa Aqui da plenária Que nunca trabalhou Com agricultura E tiver que Produzir soja Trigo e milho Com pouca informação Que a gente Dê para eles E se tiver os insumos E as máquinas necessárias Conseguem atingir Os tops de produção Em um ano Ou antes disso E essa reconexão Com a natureza Quando o modelo De produção agroecológica Sobretudo É informação E essa informação É de conhecimento Da natureza É temperatura Umidade Variedades Espaçamentos Às vezes um conhecimento básico Que muitas vezes Se perdeu No tempo E nós temos que Fazer essa reconexão E começar a entrar Para dentro da natureza Entender que Quando chega A uma determinada Temperatura Tem alguns insetos Que são favorecidos O crescimento Alguns fungos E bactérias Ou uma temperatura Menor Outros E conectar E saber Entender Os processos biológicos Uma coisa Parece básica Para muita gente Mas não é Muita gente não entende Que a lagarta Vem de uma borboleta E a gente pode conhecer Essa borboleta Essa mariposa E a gente enxerga Ela Bom Está aparecendo A mariposa branca Aquela da lagarta Curucara Eu sei que em poucos dias Vai aparecer a lagarta Então que medidas Eu vou Atuar De maneira De prevenir Esse dano Que vai aparecer Na minha Então Para isso A extensão rural É fundamental E temos que fortalecer As instituições Que tem aí Que tem problemas Tem Eu trabalhei dentro da matéria E sei que tem um monte de problema Lá dentro Agora o Sartori Cortou 40% Do orçamento da matéria Os funcionários da matéria Estão tudo com medo Medo de ser demitido E nós temos que fortalecer Essa gente que está trabalhando Com nós lá dentro Temos que fortalecer As outras experiências Que tem Que tem aí Temos as feiras Tem um monte de problema Nas feiras em Santa Maria Tem no Feirão Colonial Tem várias feiras na cidade Tem feira nos bairros Tem feira lá na Roraima E tem problema Tem produto Com veneno E nós temos que dar suporte Para esses agricultores Melhorar Porque eu não conheço Nenhum agricultor Convencional Que tu fale Se nós te apresentar Um modelo Tecnológico Que tu consiga Se livrar Dos agrotóxicos Nenhum deles Vai dizer Não, eu não quero mudar Eu quero ficar com veneno A maioria dos agricultores Não querem usar veneno Eles não usam Então nós temos que consolidar Esses modelos E para isso nós precisamos Nós precisamos De se organizar E fazer pressão E não esquecer também É uma pressão local Uma opção Às vezes uma opção individual Uma ação localizada Mas nós temos que ver Também o contexto Que nós estamos vivendo E nós estamos vivendo sim Um contexto político De um golpe E isso Nós tivemos Alguns avanços Que o governo Lula E Dilma Poderia ter tido mais E deveria, claro Tivemos o Planar Porque o Plano Nacional De Produção Orgânica Que provavelmente Vai ser desmontado Para esse governo E como é que nós vamos Barrar isso? Se organizando E não é só organizando Só para fazer luta política Para fazer protesto Para fazer reivindicação Para fazer abaixo de sinado Que também são importantes Nós temos que sobretudo Mudar a nossa ação individual Nós temos que comer Uma comida sem veneno E ver que isso Quando tu tomar Essa opção Tu vai Tu vai ter um monte De problemas E se desafiar A tentar resolver eles De maneira coletiva É isso Um bom dia A mesa E a todos Que estão aqui Ainda na plateia Hoje Estudantes Entidades Aqui representadas Professores Agricultores Esse momento Ele é um momento Muito bom De se debater Eu acredito Que nós já tínhamos Que ter debatido Já há cinco Dez anos Juarez Já vem trabalhando Isso há muitos E muitos anos Para que realmente Não pudesse chegar Aonde você chegou Que bom Antes tarde Do que nunca Quero te parabenizar Quando tu vim No sindicato Colocar Tudo isso E a mesa Também Para que nós Possamos debater Realmente Essa situação Hoje Eu moro Num polo Muito forte De horta Que eu diria Que é o meu distrito De arroio grande Com muito orgulho Eu diria Que quando se fala Produto ecologicamente Eu diria Que pode ter Menos veneno Mas 100% Sem veneno Dificilmente Há produto Que não adianta Você ter uma lavoura Do lado E o vizinho Passar Veneno Na tua divisa Questão de 30 centímetros De uma verga Muitas vezes De um repolho Para o outro Ou de um canteiro De alface Para o outro Se você tem um vento Com certeza Esse evento Vai levar Esse produto Ao lado E eu diria Assim Tem vários fatores Na minha visão Que nós temos Que trabalhar muito Um dos grandes pontos Ali É Respeitar Quando se passa Algum produto Respeitar A carência Do produto Eu diria Que hoje Eu observo Isso Eu acompanho Isso Muitas vezes Você passa Um determinado Produto De manhã A tardinha Você está cortando Alface Repoio Brócolis Sei lá o que Levando para o centro Consumidor E aí E aí Eu pergunto É culpa Do produtor Ele tem uma certa Culpa Acredito Que sim Mas Tem o outro Lado Se ele cortar O repolho E levar lá E esse repolho Tem um piolho Que é Minúsculo Aí muitas vezes O produto dele É rejeitado Dizem Não Mas o teu produto Não é um produto 100% sadio Ele tem aqui Esse bichinho Não vou querer Então acho que falta Muito Tanto o produtor Como o consumidor Sentar Discutir E achar Um meio Termo Que fique bom Para um E para o outro Lado também E o outro Um dos grandes pontos Aqui Quando a irmã Fala Que hoje 80% Vem da agricultura Realmente Vem da agricultura Familiar Dos pequenos Produtores Daqui 10 anos Talvez Com essa Com essa mudança Que está acontecendo No interior Talvez vamos ter O que? 30% 40% Porque hoje O interior Está envelhecido Hoje O jovem Ele saiu Estudou Se formou Dificilmente Ele vai voltar Plantar e produzir Na propriedade Eu brinco com muitos E a minha comunidade Não é diferente Minha comunidade É 3 barra Talvez Vai ter filho Ou filha Que vai vender A propriedade Do inteiro Do pai Ou da mãe E é E é uma realidade Hoje A minha comunidade Hoje Temos aí Uma 100 100 e poucas famílias A maioria Hoje Plantando horta Hoje só tem 13 Que planta ainda Fumo De estufa Nos anos 90 Tinha 160 Estufa de fumo Então está se invertendo Um dos grandes fatores É a mão de obra Os problemas Também Só que eu digo Hoje Se alguém me dá Um pé de fumo Com 30 dias E um pimentão Eu como o fumo E não o pimentão Se me dão Uma cenoura Ou uma batata doce Ou um moranguinho Ou uma melingela Eu como o fumo E não como Muitos desses produtos Por quê? Porque hoje O único produto Que não vai veneno Na lavoura E ele é só colocado Na muda É o fumo Hoje temos produtos Aí com 2, 3 dias É uma carga terrível De veneno Aí Esse produto Esse agrotóxico Uma grande parte Ele tem origem Ele tem um responsável Por trás disso aí Aqui eu acho que o Herninho Aqui da FEPAM Aqui ó E os produtos Que estão vindo de fora O contrabando É terrível Você tem um litro de veneno Que vale 300 aqui Mas eu comprei lá fora Por 40, 50 Não é que estou fazendo Uma denúncia É uma constatação Até pé de pinos E Itaara Para cima E tem um morrido Por conta dessa carga Excessiva de veneno Eu acho que nós temos Que vigiar também Muito mais Nossas fronteiras Para que esses produtos Que muitas vezes São proibidos lá fora E eles estão entrando aqui E aí alguém diz Um produtor diz Pô, pai Eu usei um produto X E foi produto sensacional E o outro procura e compra Sem um receituário agronômico Sem as orientações Que devem ter E aí dá problema onde? Vai dar para esse agricultor E vai dar certamente No consumidor Hoje também Um dos grandes problemas Para mim É um dos maiores E eu diria assim É a soja Não que só Conta a planta de soja Porque nós temos Mais de mil associados Que produzem soja Mas em pequena E média escala Hoje no norte Do Rio Grande Vendendo uma terra Aí a 100 mil reais 110 mil O que que está acontecendo? Estão saindo de lá Estão vindo aqui Para a região Central do Rio Grande Comprando a 20 25 até 30 mil Comprando 4, 5 hectares De soja E lá o agricultor familiar Que tem 20 Ou 30 hectares De terra No meio Muitas vezes De 500 1 mil hectares De soja A cada lado Ou ele vende Porque a pressão É tão intensa A pressão É tão terrível Que muitas vezes Aproveito Passar o herbicida Ou o inseticida Muitas vezes Quando o vento Vem e empurra Para o lado Daquele pequeno produtor Para que ele Se desanime Para que ele Venda A propriedade E ele saia Imediatamente Porque se ele Não vender E não sair daí Tem produto Que ele não vai Produzir E com certeza Ele vai viver Muito tempo Muito pouco tempo Debaixo Dessa carga De veneno Então é um dos Grandes fatores O que que faltaria Hoje Na minha visão Como um pequeno Produtor E como sindicato O ano passado Nós tivemos Umas 20 30 reclamações De produtores Que vieram Da serra Gente Que teve que Fechar a casa E ficar fora 24 horas Isso não foi uma Nem duas Aconteceu Sim São Martinho da Serra Essa semana Me falaram Dois Foi passado O cheiro Ninguém aguentava Tinha que fechar a casa E sair Para fora Para outros parentes Estância velha Essa região aqui Quem vai a São Pedro A esquerda Tive gente Que veio da serra Talvez porque Aí tem um pé De buva Um cada Dois metros Quadrados Entram aí Com dois Quatro D Com alai E muitas vezes Vocês sabem Que o dois Quatro D ele vai Cinco Seis Até sete Quilômetros Ele vai Pelo ar E muitas vezes Ele acaba O que Um cara Perdeu cinco Quitares De melancia Outro Perdeu Seus mil Pé de alvor E assim vai Ele perde Uva Aqui na região Por exemplo De Jaguari Tem ali Uma região Chamada Chapadão Eu Vi isso Veio um pessoal Da serra Que entraram Numa região Que não era Explorada Pela soja Onde Plantaram Soja E são Miles e miles Pés de videira Ninguém fez Um litro De vinho Porque O vento Acabou Era uns quatro Cinco quilômetros Longe O vento Acabou levando Enrugou O pé Como diz o gaúcho Ele enrugou O pé de parreira O cachinho de uva Deu desse tamanhinho Nem vinagre Não deu pra fazer Estão na justiça Estão na justiça sim Hoje O que que nós faltaria Gente Se você tem Aqui é uma Lavoura de soja Por exemplo E nós temos Muitos Pequenos produtores Que moram Do lado Da cerca Ou da divisa A casa dele E hoje Não existe Uma lei Que diga Que você tem Que respeitar 10 metros 20 metros 30 metros 50 metros 100 metros 200 metros Nós precisávamos Formatar uma lei Alguma coisa Começar a fazer um estudo Municipal Se você tem A tua propriedade Do lado De uma lavoura Que seja respeitado X de metros Nós procuramos isso A vigilância Nós falamos com a FEPAM Com o IBAMA E aí Não tem uma lei Que diga Eu acho que tinha Que ter um respeito Sim Porque hoje Tu está mecanizado Passa uma aglóber Passa uma niveladora Planta Mas não passa O veneno Do lado Muitas vezes A barra A barra Do 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 Quase pegando Na casa Quase pegando Nas tábuas Esse é um dos problemas Então eu teria que ter uma lei Uma lei Que não parasse Quem mora na divisa Que respeitasse Tantos metros Acho que isso Que nós Começamos a trabalhar Com os dois deputados Do movimento sindical Já está sendo Debatido Na assembleia Legislativa Com alguns deputados Para que se consiga Formatar uma lei Para que se dê Para essas pessoas Um pouco mais De respeito Um pouco mais De dignidade É isso Que nós Precisamos E nós Precisamos O que? Eu acho que nós Temos que ir mais A campo Tá em matéria Aqui Nós precisamos De repente Pegar algum produto Fazer Uma análise De produto Não com uma forma Se deu um produto X Já punia imediatamente Chegar e orientar O que tu usou Não é compatível Com esse produto Tu tem que usar Um produto Credenciado Pelo Ministério Da Agricultura É isso Que nós Precisamos Se nós Caminharmos Junto As entidades Temos a universidade Temos os sindicatos Trabalharmos Em conjunto Quem produz Quem consome Com certeza Nós poderemos Ter um produto Mais limpo E talvez Vamos baixar Esse índice De câncer Esse índice De depressão Que muitas vezes Amalar Um deu um tiro Na cabeça Se enforcou Mas talvez Não é Talvez tenha um problema Familiar Na maior parte Pode ser tudo Uma consequência Do mau uso De vários produtos Que está se usando Hoje Obrigado pela oportunidade E tenho certeza Que aqui Vai começar A sair Algum documento Que se possa Trabalhar em conjunto E que esse povo Em vez dos seus 70 e poucos Anos de expectativa De vida Como disse a irmã Pode chegar Aos 120 Aos 150 Seria esse O meu objetivo E da minha entidade Também Obrigado Bom Dado o adiantado Da hora Eu passo imediato Uma leitura Breve Rápida aqui Com a contribuição Do doutor Paulo Silveira Hoje na Unicamp De Campos De Itaqui E que junto Com a Economia Solidária Representada Pela Eman Lourdes Gatis E outras O grupo Que estava Conosco Na preparação Desse evento Um grupo coletivo Isso foi consequência De um trabalho De uma articulação De uma conversa E logicamente Consequência De tudo Que já foi feito Antes Uma salva De palma Para na Primavese Produto Sem Bag Pro Sebastião Pinheiro Para todos Que estão aqui Representados Que representam aqui E que chega nesse ponto Como foi sugestão Não vou colocar os preâmbulos Aqui Que foi já Tudo já Mais ou menos No contexto falado Mas diretamente aqui Dez eixos Propostos O que é que está Se buscando Propor para os candidatos Eu gostaria de só perguntar Candidatos Além do Alcir Algum candidato a prefeito Mais aqui na plenária Por favor Tem mais algum Ok Agradecendo a presença Então a ideia É encaminhar Para os candidatos a prefeito Um documento Para que eles Pautem Para que incorporem Para que discutam Para que pensem Para que se comprometam Com a política Para o desenvolvimento Desse que nós estamos tratando aqui Então construir Com a ampla participação social E com o envolvimento Da Câmara de Vereadores Uma política de abastecimento popular Que incentiva as iniciativas De comercialização direta Feiras, grupos de consumidores Cestas especiais Fazendo que os alimentos orgânicos Ou em transição para Cheguem aos mais diversos Recantes da cidade Segundo Fortaleça os mercados institucionais Priorizando a aquisição De alimentos produzidos Em forma orgânica Ou em transição para Buscando a parceria Com os governos estadual E federal Implemente Terceiro Um programa de incentivos Aos agricultores Que tenham interesse Em produzir orgânicos Envolvendo crédito Organização Assistência técnica Extensão rural Ater Formação e construção De mercados Agindo antecipadamente Com as demais instituições Com ações No desenvolvimento rural Do município Quatro Estimule um processo De certificação participativa Visando garantir O controle social De produção e consumo De orgânicos No município Quinto Implementar um processo De educação alimentar Nas escolas do município Fomentando hortos escolares E construindo Uma cultura favorável A alimentação saudável Sexto Promover a formação De profissionais Vinculados ao poder público Ou em convênio Com as instituições Com experiência Na produção orgânica Visando superar A carência da assistência Técnica de instância rural Ater De qualidade Sétimo Constituir um conjunto De ações De assessoria No desenvolvimento De pequenos Empreendimentos coletivos De economia solidária Visando gerar trabalho E renda Na produção Transformação E comercialização De produtos orgânicos Ou em transição para Oitavo Criar um programa De ação Junto às universidades locais Visando a efetivação De pesquisa E formação continuada De agentes Pro-orgânicos Nono Potencializar as iniciativas Comunitárias De fortalecimento De alimentação Na periferia da cidade Articulando o reaproveitamento De alimentos Excedentes Em feiras E qualificando Os agentes comunitários Para sua ação educativa Décimo Constituir um programa De agricultura urbana Conectado com as associações De moradores Escolas E demais instituições Da sociedade civil organizada Visando a produção De alimentos De qualidade De forma orgânica E articulado Com o programa De abastecimento popular Santa Maria Hoje Terminando esses eixos É uma referência Nacional e internacional Em economia solidária E cooperativismo Representado aqui Pela Eman Lourdes No projeto Esperança Idealizado por Dom Ivo Lochaista Referência Também Santa Maria Uma referência Em ensino Pesquisa E extensão Em agroecologia E agricultura familiar Assim Nosso município Tem as condições Necessárias Para alavancar O movimento Em favor De uma alimentação Orgânica Tornando-se um Polo de referência Regional Para isso Verificamos Que torna-se Fundamental A ação Do poder público O que pensamos Ser um compromisso Do futuro prefeito No intuito De transformar Essa cidade Que tanto Apreciamos E acreditamos Uma salva De palmas A todos nós Que estamos aqui Ainda A todos os companheiros Que tem trabalhado Nessa luta E passamos De imediato Passamos De imediato Para a plenária Pedindo que todos Quiseram se manifestar Aqui agradecendo Novamente A presença De companheiros Como o Ricardo Todo o pessoal De materno Todos vocês Representados Ao movimento comunitário Novamente Nosso abraço Para vocês Porque daqui para frente O Conceia Vai trabalhar Muito próximo Com vocês Queremos que vocês Trabalhem muito próximo Com nós Para fazer Essa ponte Com a academia Também E a economia solidária Ok O microfone Está à disposição Por favor Três minutos Para a manifestação Pergunta E para nós Poder encerrar E dar um encaminhamento final Ok Por favor Estejam à vontade Todos os que vocês Queiram falar O companheiro Simão Simão Desculpe Podemos Está ligando Só um desafio Então A câmara Por favor Dizer o nome A entidade Por sugestão O nome A entidade José Antônio Simão Ministério Da agricultura É um desafio A gente participou De um evento Que teve em Silveira Martins Sobre a questão Do uso de herbicidas Nas mais diversas culturas E um dos problemas E um dos problemas que se colocou Foi justamente a questão Do 2,4D Na fruticultura A uva Mesmo na olericultura E uma das linhas De trabalho Que se tirou lá Foi justamente Trabalhar a nível Das câmaras municipais A questão E um dos problemas que se colocou E um dos problemas que se colocaram De uma lei Mais restritiva De trabalhar Com uma legislação Proibindo O uso De 2,4D Nas áreas Dos municípios Onde essa Fora uma questão Sensível Porque depois de colocada Toda essa questão Do câncer Da intoxicação Dos resíduos Da falta de segurança Em relação ao uso Da falta de uma legislação Sobre o uso terrestre Dos mais diversos tipos De agrotóxicos E a exemplo Do que já ocorreu Em vários municípios No Brasil Nos quais se fez isso Muitos deles tiveram Essas legislações Caçadas Pela própria indústria Mas Com Declarado Inconstitucional Mas porque eles Previam a proibição Também da comercialização O produto Que já foi liberado Que passou em todas As instâncias Não pode ser proibida A comercialização Mas o uso sim Então São José do Ouro Aqui no estado Ainda mantém E é antigo E a indústria Está batendo em cima Porque agora Já foi aprovado Na CT Nebil Uma variedade Da Monsanto E outra da Down Resistentes A 2,4D E a Odicamba Que são os dois Herbicidas hormonais Então se a coisa Estava preocupante Até agora Quando se usava Nesse âmbito Até a beira Das culturas Porque até então Se você botasse na soja Ela morria Mas agora Ela vai ser resistente E a previsão De mercado Que eles têm É que domine Vamos dizer 80% Do mercado Dada a questão Da resistência Ao glifosato Em algumas Dessas invasoras Então a minha sugestão Ao legislativo Municipal É que se busque Talvez É um desafio grande É briga De cachorro Grande Mas eu acho Que Se a nossa luta É essa Vamos ao Embate Era só isso Obrigado Continua à disposição Só vou aproveitar O intervalo Aqui Para desfazer a mesa Se vocês assim Quiserem Agradecendo a presença Agradecendo a participação Muito bom Obrigado a todos vocês Continua Por favor Bom dia a todos Podem ver mais próximos Na sequência Meu nome é Homero Antunes Bolsinho Sou Um cidadão E que tenho estudado A questão Do aproveitamento Agrícola e energético De resíduos orgânicos Porque me parece Assim que Para completar Esse ciclo Da produção E do consumo De alimentos A gente também Tem que trabalhar A questão Da produção De fertilizantes A partir da compostagem Hoje Santa Maria Tem um grande potencial Centenas de toneladas São levadas Para o aterro Onde lá São misturados Com outros lixos Tem talvez Algum pouco De compostagem Nós temos Todo o resíduo orgânico Da estação De tratamento De esgotos De Santa Maria Que por sinal É levado Para ecocitros Onde tem compostagem E volta Então para a agricultura Orgânica Então eu queria dizer Que eu acho Que deveríamos complementar Essa cadeia toda Com o aproveitamento Agrícola e energético Do resíduo orgânico Que pode ser produzido Então como eu falei A compostagem E o adubo E também o biogás Que vai servir Para produzir energia elétrica E energia térmica Que também pode ser usado Na agricultura Obrigado Bom, eu falo aqui Enquanto consumidora Me parece que não faltam Argumentos Em torno da questão orgânica Como já ficou claro No primeiro e segundo bloco Em termos de saúde Meio ambiente Aspectos sociais A produção orgânica Ela é A nossa melhor opção Temos também Argumentos de ordem econômica Também me parece Que isso ficou Nas entrelinhas De todas as apresentações A produção orgânica Representaria economia A longo prazo Em termos de saúde pública Esperamos Esperamos Há certeza Conforme os dados Das apresentadoras Que nós viveremos melhor Com menos doenças Logo menos investimento Em saúde pública Por conta desses danos À saúde Também representa Uma economia Porque de certa forma O investimento Na produção orgânica Ela é relativamente baixo Tendo em conta O grande retorno Se precisará investir Em profissionais Que deem o suporte Aos produtores Ajudá-los a se organizar Em cooperativas Em grupos Enfim As próprias hortas Comunitárias Mas de certa forma É um investimento Relativamente baixo Para os órgãos públicos Municipais Estaduais Federais e apostando, a gente prefere acreditar nas pequenas famílias, nos pequenos produtores, mas, enfim, é um produto, sem dúvida alguma, com muito público, e que basta ser um bom empreendedor para perceber isso. Mas, se não faltam argumentos, me parece, então, que falta ação. E aí, obviamente, que a gente pensa na política. Segundo os filósofos clássicos, podemos pensar no Platão, a função da política é potencializar a vida dos indivíduos, o máximo de potência aos indivíduos e às comunidades. E, às vezes, parece que isso falta em termos de política. E falo política como as políticas representadas, mas a própria população. Contudo, nós temos aí já algumas referências no mundo, e mesmo no país, de políticas que focam na qualidade de vida, na felicidade, onde a questão orgânica entra. A Dinamarca, ao que tudo indica, será o primeiro país que, por lei, produzirá apenas orgânicos. E, no Brasil, fiz questão de resgatar aqui o nome de um município que se localiza em Goiás, que é Alto Paraíso, e que firmou um compromisso entre o Executivo, o Legislativo e a sociedade civil de ser o primeiro país no mundo a cumprir com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são objetivos criados pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é um braço da ONU. E, dentro desses 17 objetivos, dentro desses 17 objetivos, quase todos estão direto ou indiretamente relacionados à produção orgânica. Então, investir na produção orgânica nos levará também a estar atentando a essas questões do desenvolvimento sustentável. Então, só para fechar, essa questão da vontade política, da ação, que eu acho que é o que está faltando, já que de argumentos estamos todos fartos, cabe a nós, a população, e acho que essa audiência pública representa o papel da população, querendo que algo mude no município. Nós também criamos um abaixo-assinado, gostaria de convidar a todos a assinar, enfim, a gente quer levar isso ainda antes das eleições aos candidatos, esse abaixo-assinado pode ser encontrado no Google, basta colocá-lo orgânico, Santa Maria, que você encontra o abaixo-assinado. Mas também, acho que estamos carentes, talvez, de políticos que assumam essa briga, até porque, como disse o anterior, é uma briga grande, mas é uma briga que contará com o apoio de toda a população. Meu nome é Carolina, eu não me apresentei, sou professora na Faculdade de Direito, obrigada. Enquanto vem o próximo inscrito aí, fazendo uma, rapidamente, assim, só para... não podemos esquecer de citar que foi aprovado recentemente pelo governo interino, uma lei permitindo a pulverização aérea sobre as áreas urbanas, para combater a sobe despeito de combater o mosquito da dengue. E a gente sabe que foi num momento que, por conta da crise, 20% da... houve uma redução de 20% da venda dos agrotóxicos, e, nesse momento, vem uma lei permitindo a pulverização aérea, ampliando o mercado dos agrotóxicos. Muito bem. Bom dia. Meu nome é Alex. Eu sou da juventude do Partido dos Trabalhadores, partido da presidência de Dilma, sendo deposto por um golpe, nesse momento, muito mais para os seus acertos que para os seus erros. E um dos erros foi investir demais no agronegócio e, de menos, na agricultura orgânica, porque tentou unir interesses inconciliáveis que, no limite, o agronegócio, o grande, derruba o projeto popular e democrático. Então, quem apoiou o golpe na Dilma, apoiou essa medida que o Jureus acabou de dizer, que é a da mental pulverização de veneno no nosso país. E esse veneno também está nas câmaras, nas prefeituras, nos governos de Estado, quando tem candidatos financiados por grandes empresas multinacionais que, apesar de algum discurso de economia verde, combate o pequeno e combate quem luta em defesa do pequeno. Por exemplo, eu lembro, vereador Maneco, em 2008, sobre a produção de contas, a Aracruz Celulose, uma empresa que mata a biodiversidade no nosso país e que defende o capitalismo, que destrói o campo e a pequena produção. Então, o nosso desafio na cidade e no país é que os municípios agora vão ser o lugar de resistência para manter o pouco que se conseguiu conquistar e fazer avançar o que nós temos de atuação local. Então, o desafio em relação aos orgânicos é que nas escolas municipais a gente possa, para além de produtos da agricultura familiar, produtos orgânicos. no serviço público também, lutar para que as pequenas feiras tenham apoio do legislativo, da prefeitura, e que a guarda municipal, que já tem um histórico de repressão aos pequenos na cidade, possa ser instruída para não ser uma guarda repressora, como, por exemplo, aconteceu na feita do Caridade, uma situação em que pegaram produtores que estavam ali vendendo seus produtos. Também buscar uma maneira de estimular o selo aos produtos orgânicos, como tem acontecido já, porque é muito mais do que uma questão de reprimir quem está usando o agrotóxico, acho que esse é um ponto que, para mim, me deixa um pouco perplexo, essa discussão, se é possível mesmo produzir sem nenhum veneno e ter uma viabilidade econômica para o campo, ou se nós vamos estar lutando por reduzir. Então, acho que aí tem uma questão de radicalidade mesmo, no sentido positivo, de que sim, é possível produzir sem, e de que, então, não vamos nos limitar a reduzir, mas de realmente buscar maneiras de, na cidade também, nós estarmos dando apoio ao campo nessa forma de produção, e cortar os intermediários, que esse é um grande problema, que a gente se aliena em relação ao que a gente consome, e quando vem, está dando muito mais dinheiro para o mercado que para o pequeno agricultor. Então, é buscar maneiras de que a universidade, as escolas, a educação possam estar conscientizando o ato de comer como um ato político, e que a gente sustenta, então, o modelo de sociedade nesse ato de consumir. Obrigado. Na fala do Alcir, nós encerramos as discussões e dando encaminhamento final, ok? Quem quiser, por favor, nessa fala, pode se inscrever. Bom, primeiramente, sim, um grande fora Temer, mas também um grande fora todo e qualquer ato de censura e de limitação da manifestação da expressão política da nossa cidade em qualquer lugar. Acredito que é fundamental entender que, sim, defender o golpe em curso é defender a ampliação do agronegócio e como isso atinge a nossa mesa e a nossa vida, mas também vemos um dilema em que defender o governo ora afastado, cujo golpe acaba de ser concretizado no Senado, é também defender um governo que liberou mais de 20 produtos e defensivos dos mais nefastos proibidos em boa parte do mundo e só foram liberados no Brasil recentemente. Então, a situação é muito problemática, conflituosa e nos coloca ainda maior a responsabilidade nas mãos das iniciativas dos pequenos, das iniciativas da agricultura familiar, das iniciativas da produção, que faz a resistência, sim, apesar dos grandes embates e do lobby que o agronegócio faz nas grandes esferas do poder. É importante, sim, entender as relações entre o agronegócio e a política, entender o financiamento das campanhas que até boa parte do... Agora, hoje, de maneira velada, mas até a última eleição, escancaradamente, as grandes empresas do agronegócio faziam para as candidaturas políticas. Inclusive, um deputado muito famoso, um deputado federal aqui da cidade, tem grande fonte de investimento das suas mais recentes campanhas, vindas da Monsanto, vindas da Aracruz também. Foi um dos grandes lobistas para a liberação dos transgênicos, aceitando a tese do fato consumado, depois que algumas sementes foram colocadas de maneira criminosa no Rio Grande do Sul, isso em um governo, há muito tempo atrás, que ainda resistia frente a isso, no governo Olívio Dutra, e depois do fato consumado, criou-se a ideia de que, bom, agora não adianta, vamos liberar, está liberado, vamos regularizar. O processo se regrediu, tanto que hoje se discute e se aprova a retirada, inclusive, da rotulagem de que o alimento transgênico não precisa ser avisado para quem vai consumir que deve que tenha transgênico. Isso é um processo regressivo muito grande. Bom, mas para além dessas questões amplas e gerais que a política nos obriga a pensar e entender, é preciso entender o papel do município. O município, e não podemos fugir disso, sobretudo no momento da campanha eleitoral, tivemos sábado lá conversando com a Irmã Lourdes, com o Juarez, num debate lá no Feirão Colonial, lá no Centro de Referência à Economia, Dom Ivo Lorscheider, é preciso entender que o município tem capacidade, sim, de intervir positivamente nisso, sobretudo criando uma forma de uma rede de ampla assistência técnica, articulando também a universidade, o Instituto Federal que temos aqui na cidade, a EMATER, garantir o fortalecimento de um banco de sementes crioulas para garantir a manutenção daquilo que de mais tradicional nós temos e de mais rico nós temos, que é a diversidade do bioma e dos alimentos que podemos produzir, valorizando uma cadeia tradicional que existe muito forte no entorno de Santa Maria, e isso expandindo também para além das fronteiras dos limites do município. Nós temos um cinturão da agricultura familiar que deve ser fortalecido e garantido aqui na cidade. A prefeitura, um município como Santa Maria, também pode e deve garantir prioridade de compra para isso, sobretudo para as escolas, para o restaurante popular e para outras iniciativas. Essas são ações que para nós são fundamentais e nós, e aí quero me apresentar para quem não me conhece, sou Alcir, candidato pelo Partido Socialismo e Liberdade nessas eleições, nós estamos apresentando um projeto para a cidade que não é um projeto nosso simplesmente nessas eleições, mas sim um projeto de sociedade, um projeto de vida e um projeto de cidade que em outubro vai passar e nós vamos seguir implementando onde quer que as eleições nos indiquem o lugar que vamos ocupar, fazendo essa disputa e essa defesa na cidade. Então é fundamental entender essas questões, valorizar o papel riquíssimo que o projeto Esperança e Coesperança tem e o acúmulo histórico que tem na organização dos pequenos e das pequenas que produzem, de fato, uma outra economia, o papel que o Conselho de Segurança Alimentar na cidade tem, porque é fundamental que se pense e se elaborem políticas com qualidade a partir dessa perspectiva e, sobretudo, dizer que sim, Santa Maria pode, já está inscrita no cenário mundial como referência nessas discussões e pode sim ficar a pé e resistir sobre o avanço do agronegócio para dentro do nosso prato e da nossa boca e chega de colocar lixo na boca das pessoas. É preciso colocar alimento saudável que alimento saudável sim é uma grande porta para a promoção da saúde. Alguém falava aqui que em geral as propostas colocam a saúde só como elemento curativo. Nós queremos dizer que não. É preciso, talvez, quem disse isso não saiba, até porque o pessoal tem só 12 segundos de TV e nós temos muito a dizer para essa cidade. E por isso aproveitamos também esse espaço aqui, Juarez. A saúde precisa ser repensada em outra perspectiva que supere a centralidade do elemento curativo e pense em saúde como promoção da vida e não só combate a doença. E promover a vida começa e passa fundamentalmente por promover uma alimentação saudável, uma produção saudável e uma relação saudável das pessoas com o alimento e das pessoas com o planeta. E isso encadeia produção, distribuição, comércio e consumo. Todos os atos políticos precisam ser pensados dessa maneira. Eu aproveito esse momento para ir encerrando, já passando com o vereador Maneco, novamente agradecendo toda a paciência, todo o interesse, toda a permanência de vocês aqui e a Câmara dos Vereadores. Agradecendo em nome do Projeto Esperança, se me permite, irmã, em nome do Conselho, enfim, de todas as entidades, instituições que participaram para que nós estivéssemos nesse momento. Eu gostaria de fazer um convite é que nós aprovamos no Conselho de Segurança Alimentar uma Câmara temática e nós gostaríamos de aprofundar e aquele documento lido rapidamente, infelizmente, por conta da questão do tempo, nós gostaríamos de enriquecê-lo com a participação das entidades, o movimento comunitário aqui presentes. Nessa Câmara temática, nós vamos fazer um convite formalmente, depois, em nome do Conselho de Segurança Alimentar. Então, nós vamos apresentar esse documento inicial, se vocês, assim, concordarem, eu pergunto para a plenária, foi lido rapidamente, mas vocês nos permitem apresentar esse documento inicial como uma provocação, como uma proposta inicial, para depois nós agendarmos e, pode ser assim, gente, podemos encaminhar esse documento? Por favor, então, nós vamos encaminhar representativamente para a comissão de Direito de Saúde e Meio Ambiente, da Comissão Permanente de Saúde e Meio Ambiente da Câmara dos Vereadores, representada, presidida pelo vereador Maneco, e passando para o presidente da Comissão de Políticas Públicas da Câmara dos Vereadores, o vereador Admar Poço do Bom, para que seja encaminhado para os candidatos a prefeito. Pode ser assim esse encaminhamento? Pode ser assim, vereador? Ok, obrigado, então. Em nome do programa, também agradeço a participação de todos, e nós não somos ingênuos de achar que concluímos o trabalho nesta audiência. É a segunda audiência pública que nós apoiamos integralmente, a primeira foi em relação a essa questão dos transgênicos. Então, queremos convidar a todos que nunca tinham participado dos eventos que o programa de educação socioambiental promove. Um dos eventos previstos já tratará sobre a produção, a viabilidade, a possibilidade da produção orgânica, e entre outros vários eventos. E que nós ficamos com o contato de vocês. Quem não assinou, por favor, assine, para que possamos avisá-los, comunicar, mas também comunicamos nos meios de comunicação, nas páginas, nas redes, que temos disponíveis. Muito obrigada. E contamos com a valiosa participação de todos vocês no andamento dessas questões. E agradecendo novamente o espaço, também por conta do programa, pelo vereador e toda a comitiva, comissão. E preferimos contar das próximas vezes com um número maior de vereadores numa audiência como esta. Muito obrigada. Obrigada. Então, nesse momento, como presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente desta Casa, e também que uma audiência pública, o presidente que faz abertura, faz todo o processo, e muito bem conduzido, pela Venice, pelo Juarez, e aqui os que comporam a mesa, então, também cabe ao Parlamento fazer, nesse momento, o encerramento. Mas, antes, eu gostaria de fazer algumas considerações, e, inicialmente, parabenizar ao Juarez Felisberto, ao qual nós já, no passado, na universidade, fizemos um projeto de uma horta comunitária. Ele é testemunha que nós temos esse pensamento, e isso eu trago das minhas origens, filho de pequeno produtor, já plantei mandioca, já plantei milho, já plantei batata doce, e muito me orgulho, e tenho as mãos calejadas, e faço o desafio de muitos que se dizem produtores, e que defendem a produção primária, de irmos para a lavoura, e trabalharmos na lavoura, porque de lá veio o sustento, e, com 12 anos, eu trazia leite de carroça do interior a Santa Maria, trazia verdura orgânica, trazia ovos, enfim, para o sustento e para me dar o conhecimento. Então, eu tenho um grande carinho e um grande apreço ao produtor rural. Também, a irmã Lourdes, que faz um belo trabalho, junto às pessoas, que é um símbolo da agricultura familiar, ao Célio Fontana, que é uma pessoa que também tem esse comprometimento, e dizer que eu estou feliz porque encontro alguns alunos do curso de enfermagem, do curso de veterinária, química industrial, que foram meus alunos e sabem dos meus princípios, inclusive princípios políticos. Eu sou do princípio que não se dá o peixe e ensinamos a pescar. E aí, quando o menino, e serve isso de reflexão também para esses jovens, que hoje, e que têm a vontade amanhã de estar na política, e deve estar na política, é com relação ao financiamento de campanha. Talvez, talvez, talvez tenha outro, mas eu posso dizer na frente de todos, aonde quer que esteja, que estou, que estou, desde 2000, na política partidária, e faço um desafio a todos vocês, se encontrarem, desde 2000, alguém que me deu um real para a minha campanha, inclusive meus assessores, darei 10 mil vezes mais o valor encontrado, porque voto tem que se conquistar com trabalho, seriedade e responsabilidade. E o país está nessa lama, não é partido A, B ou C, são pessoas que estão dentro dos partidos e que utilizam os partidos políticos para fazer a corrupção no Brasil. No momento em que tem uma mão santa que dá financiamento para todos os partidos, amanhã ele vai querer tirar de alguma forma. E aí tem o comprometimento. E quem vos fala aqui, digo a todos, que eu tenho um compromisso enquanto estiver na política com a sociedade, com as pessoas para ter uma qualidade de vida. Isso muito me orgulha e eu trago de berço da minha infância, ainda menino, que o meu pai dizia. Para se fazer o nome, leva-se uma vida. para se destruir, pode se destruir no minuto. Então, eu vi algum debate aqui, aqui não é o momento para se fazer um debate político partidário. Mas cada um tem as suas colocações e eu, democraticamente, essa casa é uma democracia, o respeitamos. E finalizo a minha fala, encerrando, dizendo o seguinte, os pequenos produtores têm que ter pessoas comprometidas com eles. E que nós vimos aqui muitos que estão comprometidos. E não com partidos políticos. Porque hoje a sociedade já está separando o joio do trigo. E assim finalizo. Obrigado. Irmã Lourdes, por favor. Muita gente pequena. Vamos lá. Muita gente pequena. Juntos. Muita gente pequena. Em muitos lugares pequenos. Fazendo coisas pequenas. Pequenas. Fazendo coisas pequenas. Mudarão a face da terra. De novo, vamos embalar melhor. Muita gente pequena. Fazendo coisas pequenas. Em muitos lugares pequenos. Fazendo coisas pequenas. Mudarão a face da terra. Mudarão a face da terra. Isso é trabalhar contra o agrotóxico. É lindo. Atrapalhei mais que a gente. Parabéns, jovens. Obrigado. Depois a gente vai pedir a cópia. Tiramos assim. Você pode ver depois aqui. De novo,